Boa noite Boa noite Voltei Oi Josiel Boa noite Você já tá no ponto, Josiel? Boa noite Jussara Maravilhosa Boa noite Rangel Boa noite Mário Santos Augusto Valentim Boa noite Patrão E aí Menor Boa noite Genilso Boa noite Rodrigão Ótima live Obrigada Josiel Oi Alencar Boa noite Valdemir Quem que já tá no ponto aí? Tá no ponto aí Joana Tá no ponto Christian Oi Princesa Chegou Marra bonita aí Ai Trem caindo aqui Minha deusa Uma deusa Uma feiticeira Ela é demais Vamos viajar pra onde? Tô indo pro Rio de Janeiro Não é coincidência Pode pegar? Você já tá no ponto Oi Vinícius E aí Carlos Boa noite Boa noite Ronaldo Mulher encantadora Já tô na balada já Ô Luiz Ô Luiz Deixa que eu te pego Luiz Você tá Você tá fazendo o que? Bagunça na balada? Vou aí te pegar Vambora Vamos lá buscar o Luiz Vem que vem Boa noite E aí Valdeci Geraldão Já vai deixando o dedo No likezão E aí Tchosa Princesa dos Campos Mapa Minas Gerais Esse ônibus É da modshop Hoje nós viemos de skin de Também vamos pro Rio de Janeiro Para de mentira Boa noite Gabriel Boa noite Ítalo Boa noite Abudes Como você está meu querido? Também no Busca E o povo que já tá no ponto Quem tá no ponto aí? Comenta eu Vamos ver quem tá no ponto Marcos Denses Já tá no ponto De compartilhar nossa live Gostei Bonito Fazendeiro Comeu uma pizza Faltou sua companhia Oxi Não vou demorar Já tô chegando Bora viajar com essa princesa Vamos ver Literalmente E aí Como é que foi o sabadão de vocês? Oi Wendel Boa noite Oi Leandro Oi Ítalo Também vai Tá no ponto Simão? Vou devagar Walter Vou devagarinho Ah Dilson Boa noite Como é que você tá meu querido? Tá no ponto aí Dilson? Esse ônibus passa em frente em casa? Passa Jocel Tô chegando É pois Tô chegando Ó o Marcos Densei Continua no topo do compartilhamento Marcos brabo Tô no ponto já faz Eu não vou atrasar não Tô chegando Beto Live da hora Aí o Geraldão Deixando o coração pra nós Aí Zé Newton Lucas Reis Gustavo Alves Obrigada Beto Lima Tá no ponto Deixando o likezão pra nós Quem tá no ponto Deixa o like Ó rapaz Vai atrasar Eu vou mais devagar galera Eu vou ter que ir mais devagar Por quê? Carteira comprada Ô quer dizer Uau Como assim Wendel? Eu não entendi E aí Luquinhas Com K Olá Kleber Lopes Flavinho RD Atenção amigos Beleza Flavinho é sincero Eu curti a sinceridade aí do Flavinho Mas hoje é não Flavinho é sincero Que isso é impossível E aí Cássio GG patrão Ô Dei de frente com o Cássio aqui A princesa de Humuarama Conduzindo a princesa dos campos Confia Sumi nada Zé Eu tô aqui hoje Segunda vez que eu tô aqui hoje Quem sentiu minha falta? Sentiu minha falta Jocélio O Thiago tava na live de manhã Sentiu minha falta O Thiago Flavinho é mó sincerão Mano Curti a sinceridade Mas eu ia pedir o mesmo pra você Flavinho Quanto que eu gosto de você? Três O Wendel tirando os dados aí Quanto que ele gosta de mim? Adivinha quanto que ele tirou? Três É um rapaz assim Que gosta muito da minha companhia Da minha presença Emerson Miranda Vai vir na frente comigo no busão Você já tá no ponto Emerson Meu patrão Oi Dixon Vem cá Dixon Senta aqui Rapaz Pera aí que o campi tá aparecendo aqui Rapaz A saia tá sonhada aí Tô brincando Tô de saia não Tô de saia não Brincadeira Brincadeira Deixa eu colocar o patrão no trono aqui primeiro Antes de fazer Ai meu Deus Você tentou Mas é Mas não rolou né E aí Dixon Fazendeiro do Mato Grosso Como é que você tá? Vem Emerson Pro trono Seu cheiroso Ai Vai ser rapidinho Que os campi tá aparecendo Pensa num carro top E o dedê É esse mesmo Anderson Anderson já conhece o Anderson Já é de casa Já pegou um leito pra ele né Anderson Cadê o Dixon? Tá no ponto Dixon Tô indo a gente pegar hein Oi Adélcio A Thaíd chegou em primeiro Confia Thaíd Hora tomar É o Ronaldo Sextou Ô quer dizer Salvador E aí sentou Quer dizer Sentou Edilene aí bonita Você já tá no ponto Que eu tô chegando Sai daí Diego Por que os campi tão brancos Ai Diego Sai daí Gente Vou arrumar os campi Os campi Hoje quer aparecer Rapaz Vai fazer Peterson Mano Eu queria comprar um também Peterson Você tem algum pra indicar Pro G29 Eu queria comprar um É bonito aí Uma SW4 Das Nova É Tô chegando aí Ismael Vem me buscar Que eu tô no ponto Parece Dois palmitos Sai É pra combinar Com a minha roupa Hoje Hoje eu tô de skin De palmito Quem gosta De palmito Oi Oi Maicon Tchau Ataíde Até mais Renato GG Voltando pro trono Meu patrão Levanta Emerson Lá vem o Renatão Obrigado pelas estrelas Tá no ponto já Renato Tô chegando Fala aí Maicon Como é que você tá Como é que tá Como é que tá O seu sabadão De cambi Tu tá atrevido Menino Deu um zoom Aqui Eu não sabia Que ele estava assim Querendo aparecer Tá no ponto Simão Acabou Você acaba No palmito Beto Oi rapaz A cidade Carlos Nós estamos Indo pro Rio de Janeiro Aonde você mora Renato Nós estamos Indo lá Buscando o Renato Agora E aí Lucas Oi Isaac Boa noite Patrão Oi Maicon Tão cheiroso E aí Maicon Princesa dos Campos Tá bonita Ai que vergonha Não posso ver o Maius Mais agora Obrigado por compartilhar Maius Tô bem Adilene E você moleque Você fez hoje De banho Você sabadão Mora onde que eu vou Moto Mota Ônibus Caminhão Vinhedo São Paulo Já tá no ponto Aí Já tá no ponto Tava jogando CS Hum Oxe Não Ismael Não pode Colocar aqui Pera aí Colocar o As nossas Coisas aí Pro pessoal Tô esperando O que tem de bom Pra nós Oi Thiago Lima Boa noite Tudo bem Ti Ó o Clayton Também na nossa Live aí Já deixando Aquele coração Maroto Pra nós Boa noite Ana Eu não entendi Amiga Mentira É sério Eu mesmo Que tem Tem uma SW4 Tá mentirosa Com 14 Eu não nem Pode dirigir Não vai demorar Pra passar no ponto Que eu tô atrasada Tá bom Tô chegando Gleicione Vou até Passar Vou até Não vou nem Parar Vou direto Vou saber Trocar de marcha Não E aí Como é que você tá Gente boa E aí gente boa Boa noite Quitéria Ó a Quitéria Cheirosa E aí Pitbull Dourados Ah Dourados É Mato Grosso É aí Que tem um monte De gente rica Aí Que O que é isso 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 Marcelo Oi Everton Maílson Maílson Mandou 25 reais E 3 centavos De piflis Da gaticima A princesa Buscando KKKKK Arroz Que com a mão Sobre a boca Lágrimas De alegria Lá vem o Marcelão Comprando O busão 5 meses De apoiador Nosso patrão Vem Marcelo Vem Marcelo Obrigada Maílson 25 doleta Rapaz Já dá pra pagar O pedágio Maílson Muito obrigada Pelo picles Obrigada Marcelo Marcelo Aí ó Alan House Tá rendendo Brasil É isso que eu tô Falando pra vocês Alan House Rendeu E aí Jéssica Boa noite Obrigada Maílson Tá Eu vou churrasco Maílson Só que não É Só que sim Marcelo Ô Marcelo Rapaz Pelo lado de lá Tô passando errado Aqui ó Ô Marcelo Tem mil Até dia 5 Não tá Passando aqui Galera Tem que dar a volta Não aceitou Não aceitou Não É que o Maílson Só trabalha com Euro A gente Tem que vir Pra cá Vai usar Aqui ó Aqui paga com Euro Tá vendo Vai deixar Passar a noite Doze meses Aí ó Um ano Marcelo De apoiador Muito obrigado Por apoiar Ué Por que que abriu Pra outro cara Ali pra mim Não Ué O que que é isso Abriu Pra outro cara Lá pra mim Não Como assim Wendel Nem entendi Princesa dos campos É da minha cidade Ó a Thaís Lucas Ribeiro O lindo Do compartilhamento Galera Tô dura Não tem dinheiro O que que eu vou fazer Se não dá pra passar Uma petade aqui Eu que sou só fã Ronaldo Tá meio aleatório O título da live Ô Lua Você já tá no ponto Lua Chega aí gata Trabalha com coisa importada Por isso não aceitou Ô Maílson Maílson Vai ter que ser em real Maílson Será que é pelo lado de lá Eu acho que tô Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se é por lá Acho que lá Tá liberado lá Vamos ver Vamos ver Parede aqui no aerotrunk Marcelão do nada Prontou na minha frente Pode passar Pode passar Pode passar Vai galera Pra mim Minha vez Minha vez Será Simão Será É que você não paga No sem parar Então Vou tentar passar por ali Que nenhum dos dois Me aceitou Não galera Vou tentar passar ali Vou ver Na hora que o cara for Eu vou Ó Abriu Oh my god Não Sim Aí Deu bom Deu bom Aproveitamos o outro cara Pra passar um pedágio Galera Aê Maílson Deu certo Boa noite Dio Boa noite Leandro Souza E Leandro Silva Tá chovendo Leandro na live Cadê o voltinho Meu likezão De cada dia Não tô vendo não Cadê o voltinho Aqui só tô vendo Gedaías O Lucas A Maria O Juan O Maurício Dazzling Charles E Manuel Purificação Oi Samuel Souza Tudo bem E aí Meque Maçango Tudo bem Ai Pode Entregar a cara No teclado Aí moço Como é que tá Aí a viagem Ô Juan Tá tranquilo Por enquanto Por enquanto Assim a gente Purou dois pedágios Só tá brincando Deu um pouco Deu um pouco de pedágios Não, não, não O cara pagou pra mim Era o Maílson O cara do carro Vocês não tinham entendido Trocaram as estrelas Como assim Trocaram Eu quero Ainda me deu Acho que como não Tá aí No primeiro Giseppe No topo Do coraçãozinho Bem Diego Oliveira Boa noite Tá no ponto Aí Diego Ó lá Ó lá Ô Marcelo Gaines ali E aí Ivan Como é que você tá Meu querido Fala tudo É Mal funcionar Mas no motor Tô aprendendo Tô aprendendo Oi Neuza Melhor parte Do meu dia É ver A branquinha É eu Dá uma foto Aí do que eu vejo Tá bom Marcelo Carlos Bem-vindo Meu querido E aí Vilmar Tá mal ainda Eu confio Se tornando apoiador Vocês conseguem O nosso grupo Acho Tô sabendo Trocar de marcha Não Não tô sabendo Essa viagem De hoje Leandro Tô passando aí Você já tá no ponto A princesa Parece Sempre Ô quer dizer Não Nunca Buenas Eberval Garcia Agora deu certo 12 Tá bom Rei Rei Ronis Clay Tudo bem Só na selfie Ronis Clay Tô chegando 158 km Pra nós Pegar aí o O Rei Rei Que ele já tá no ponto O Samuel O Jorge Ribeiro Eu não sou no ponto Eu sou o cobrador Então vem Cobrador Senta aqui Do meu ladozinho Só que primeiro Vem o Gessiel Platis Meu patrãozinho Bem-vindo de volta Tá sumido É Gessiel Deita no cabito Bora passear Obrigado pelas estrelas Fazendeiro Fazendeiro Gessiel já é Conhecido no trono Aqui Ô Jorge Não tô sabendo dirigir Não Você vai ter que pegar Comando do busão Aqui Jorge Tu vai ter que pegar O busão aqui Jorge Não Os modernos Hoje tá de folga Mano Hoje é Alô Obrigada Gleicione O Gleicione Tá braba Hoje de novo Ô Gleicione Sentindo só uma falta Na live cedo Aí Ô Jorge Vai cobrando aí Ó O Ditsone Apareceu aí Ai Ai Luquinhas Como é que você tá Patrão Levanta Gessiel Porque o Lucas Tá boladão Vem cá Sentar Com o capitão Obrigada Luquinhas Se é isso Tá bom O homem é fazendeiro Dono dela Constelacion Vem Luquinhas Pro trono Eu quero é Oxi Descobre Descobre Ó Pensei alto aqui Jorge Obrigado Ismael Oi Gilberto Arco Verde Olha Ô Jorge Pega a passagem Pega a passagem Da Gleicione Ô Lucas Chegou com uma sorte Nos dados Tirando logo Vintão Ó a pergunta Aí Ó Ah tá Deixa eu ver E aí Johnny Bolinha Foi nada Foi nada Se julgou Se julgou Sai notificação Da minha live Não aparece Que estranho Marcelo Enviar mensagem Não entendi E aí Gilberto É É Jorge Vai ter que pegar O posto aqui Agora vai Desse jeito Não longe Aí Mano Era aí Desculpa E aí Kaleu De priminha Aí Mano Foi o Lucas Que puxou O volante Tá no lugar Das estrelas Ué Rapaz Tramação 75 Pra testar Bora ver Boa noite Lulidas Que isso aí Nem Tá potente Moço Aprenderam Aprenderam As cargas De tomate Aqui Eita O cara explicando Ali Deu ruim Arroba Matheus Não Levanta Aí Lucas Que o Matheus Quer ser patrão Vem Matheus Seu lindão Vem Vazendeiro Vazendeiro O Matheus Aprendeu A mandar As estrelas Grátis Aí pra nós Exclamação 75 75 Pra vocês Se tornarem patrão E sentar Aqui do meu lado No busão Parece eu dirigindo Tá dirigindo mal Eu quer dizer Às vezes não Levanta Matheusinho Porque o Lucas É patrão Mentira Que agora É a vez Do Jorginho Boladão Vem Lucas Santos Ouviou 10 estrelas Não deu tempo Nem do Luquinha Sentir o cheiro Da coroa Eu vou ter que ir Numa oficina Galera Vocês conhecem Alguma oficina Eu conheço A oficina Do Simas O homem Tá fazendeiro O nome dele É Jorge Luiz Ribeiro Obrigada O nome do jogo Lucas Euro Truck Simulator 2 Levanta Jorge Que o Lucas Quer sentar Vem Luquinhas Boladão Levanta Jorge Que o Lucas É patrão Bom dia Bom dia Lúcio De onde você fala Meu querido Preciso de uma oficina Alguém conhece Uma oficina Aí Passei por uma oficina Agora As marchas Não sei Não sei jogar E aí Eron Quanto tempo Tá muito barbeira Hoje vou andar Mais devagar Acho que é Exclamação 25 Obrigada Luquinhas Deixa pro Lucas Aí Deixa pro Lucas Não Lá vem o Leonardo Esse é meu patrão Levanta Luquinha Seu lindão Que o Leonardo Quer a sua constelação Obrigada Léo Velasso Estrela Boa noite Marcos É galera Acho que eu Acho que eu devia ter parado Na oficina mesmo E aí patrão Saluditos Está cheio Cheio de De la plaza E aí Ricardo Como é que você tá Levanta Levanta Leonardo Que hoje o Lucas Quer sentar Vem Lucas Seu lindão Sentar no trono Meu patrão Buzinaço Buzinaço Ah Hoje é isso Vou dar uma volta Nesse ônibus Me reviro Andar Lado Oi Me reviro Andar Lado Externo Do 40 janelas Vistoria mesmo Lá vem o rei rei Vistoriando Nosso busão Levanta aí Luquinhas Que o Lucas Ainda é patrão Rei de la plata Sim Lá vai o Marcos Tô cansado Tava estudando agora Vou esperar a janta Já tô chegando Você já tá no ponto Ricardo Se você já estiver no ponto Eu tô chegando De um Lucas pro outro Tem diferença Sim ou não Esse é o meu patrão E o outro Lucas O rei da constelação Obrigada Vem ali Acho que ele não tá aí não Ele tava na igreja E aí Ricardo Silva Seja bem-vindo Obrigada Igor Obrigada Luquinhas Pelas estrelas Nem rei rei Nem Lucas Chagas Lucas Santos É o patrão Acho que Santos É o sobrenome aí De gente aqui Tem na plata Muito ricos Santos é Família de muito ricos O que tem pra comer Nesse ônibus? Vamos ver aqui Estamos servindo hoje Tapioca Você gosta de tapioca E agora estamos servindo Palmito na live E aí Daiki Mano Ó O pudim esqueceu a senha dele Entendeu? Aí eu tô pedindo pra ele Colocar a senha aqui No Minecraft Pra mim Eu não sei se vai rolar Hoje ou amanhã E o Minecraft Lá na roxinha Vou ver se ele arrumar Hoje ou amanhã Eu jogo lá Gesiel Seu lindão Levanta Lucas O Gesiel tá boladão Ai o escambitão Não deixa eu arrumar O escambitão Não cabrão Tem escampinho Não vou Não Ah Tiena Cica Joyce Joyce Que ele é muito rico Gesiel tá boladão Levanta Gesiel Que ele mesmo Quer o trono Vem Gesiel E aí Luiz Obrigada Gesiel Tapioca Eu gosto Hoje eu comprei Tapioca também Olha Muito obrigada Gente Pelas estrelas Abraço Araújo Baixista Ei gente Boa Eu não sei Por que não tá Entrando a marcha Não entra Tá vendo Gleicione Eles tão Eles tão Muito Aborançados Amiga Coxinha De palmito Muito popular Em humor Arama Você vai tomar Um banho Diego Você tá Sem paciência Com você Vardelina Que é a pote Rainha da constelação Levanta Gesiel Que é a Vardelina Que é palmitão Obrigada Vardelina Tava Ricardo Bem vindo de volta Es o maior E aí Renilson Esse aqui Mario É o Eurotrack Simulator 2 Só eu sei Um, dois, três Bem isso Eu falei pra ele Colocar no meu PC Levanta Levanta Vardelina Que o Gesiel Que assim Vardelina 16, Marcos 16 é É uma É o número da sorte Do Felipão Assim é cabrão Deve ser A certeza Vou banhar Tá bom Vai lá O Jorge Depois volta Pra ver Se tá cheiroso Os memes Que isso Vem, Marcelão Lá falta Vem, Patrão O dono do busão É o rei do piclizão M-A-R-C-E-L-O-G-A-M-E-S Mandou 10 reais De picliz Já que não acho estrela Vai desse jeito É nos TMJ Doll Obrigada, Marcelão É o rei do piclizão Marcelo Games Meu patrão Ui, Ricardo M-A-C-E-R-A-T-E-M-A-C-E-N-O-N-E-S-A-N-O-I-T-E Ui Ai Ai, ai, Marcelão Ô, Augusto E aí, meu querido O que você tá sentindo? Febre, alguma coisa assim? Ou indisposição Salve, coriza Me dá até preguiça Vendo você Ué Nossa, Isaac Eu te dou preguiça, Isaac Como assim? 10, vamos do paredão Tá fortalecendo o nosso patrão Pode, Wendel Fica à vontade Um real, seja o que for Pode ficar à vontade 50 centavos Até dia 15 Fumilão, até dia 15 De boa, Marcelão E aí, como é que foi? Aproveitou o fim de semana? Eu preciso de uma oficina, galera Alguém conhece uma oficina? Você conhece, Fabiano? Conhece, Maicon, uma oficina? E você, Biel? Oi, Mário Boa noite Portugal já são 11h39 Agora Oh, my God Ah, desculpa, moça Que eu não tava enxergando Dia 15, cabrô E você, Biel? Você é 11h15 Me pagou Ah, Rafa Nem sou, véi Joguei muito ontem Tá aí falando que eu É nada 100 mil reais, Ismael Eita bênção Maranhão, Fernando Você já tá no ponto? Tô chegando Desce, moço Bem-vindo, amigos Ah, obrigada, Wendel Boa noite, Wanderson No topo do compartilhamento Valeu, Francisco Giovanni Wagner Santos Começou a seguir Bem-vindo, Wagner Você já tá no ponto? Tá aí, Wagner Meio dia pras quatro Eu tô chegando, hein Você é mecânico, Biel? Ah, como você é mentiroso Oh, Biel Você é mentiroso, hein Célia Guiar No topo do likezão A fotinha da Célia Tá subindo no coração Bom dia, Felipe Ah, bom dia Esse ônibus vai passar quando? Dia 15 Quem foi seu instrutor da autoescola? Isso Ah É Sem quanto aí? Ô, Ricardo Sem quanto Tem dia 15, hein Pra não ficar muito Dia 10 Dia 10 eu acerto esse senão, hein Dia 10 eu acerto Hoje, Nilce 800 dias Donde você tá? Pera Pronto Fiz minha meta aqui hoje Marcelo Muito obrigada Por se tornar Renovar a sua assinatura Por mandar um piclizão Marcelo é É boladão De novo Vai dormir Vai tudo Marcena mandou 2 reais de picles Tem cabaré essa noite Ui Ai Obrigada, Marcena É o rei do piclizão Cheio de fazendeiro da live Nossos patrão O Gesiel tá querendo Gesiel quem crie, rapaz? Ele quer alguém pra tirar ele do trono Pra levar a coroa Obrigada Obrigada, Marcena Só tem top na livezera Fim, é isso Buzzi nasce pra vocês tudo Ui Ai O pessoal conhece já Já virou Já virou A música da livez Felicidades pra você também, Amélia Ô, Sal E aí, maninho Como é que você tá? Voltei Eu falei que ia voltar, galera Eu falei que ia voltar Antes nunca do que tarde Quer dizer, antes tarde do que nunca Voltei, voltei Voltei? E o Genilso também voltou Quem voltou? Quem que tava na live de manhã aí, ó? Quem tava na live de manhã? Rafael, você tá de brincadeira, né? É bonito Bora renovar esse boiado aí, Rafael Bora Eu não Eu tô com 15 anos Onde que eu tô, velha? Eu tenho 15 anos, meu querido Rende 10 stars Se tá velha, tia Vai dormir Mandou um real de picles Vem até o passado, rapaz Você me respeita? Como eu sou mais velha que você Você tem que me respeitar? Vamos farmar gold, rapaz Olha nós de novo aqui Daquele jeitão Ah, Brenda O cheirinho de andorinha Como é que você tá? E aí, Biel? Oxi Obrigada Achei que ia ser Não, é aqui mesmo 15 anos eu tenho Pergunta a Brenda aí, vai Eu tenho 15 anos de idade Cada perna E aí, Sargente? Bora, Rafael Renovar essa assinatura tua em gato Bora Eu tenho invejosos, né? Gostou do meu relógio? Esse contrapasso, ó O Brody ficou com inveja Ela vai comprar um Eu achei muito legal, cara Ó, eu já dei 2.600 passos Fiz só hoje Respeita Laplata Levanta, Gesiel Que o Laplata Que o Laplata é meu patrão Sabe o que ele quer? Sentar do lado Do cão bitão Obrigada, hein, Cardo Fui fazer clipe Oxe, Marcel Tá gravando DVD, é? Não ligado Vai lá, Marcel Até mais Obrigado, viu? 13 anos 13 anos, é Mas o que é isso? 15 em cada dedo Pé Gesiel disse não Levanta, Ricardão Que o Gesiel Quem tem, hein? Que é meu patrão Nem Gesiel Nem Ricardão Vem a Luquinha Que é meu patrão É igual Que sua vida vai, ó Muito obrigada Obrigada, Leonardo Pelo piclizão Boa noite, Marulúcio Meu patrão Rafael, tá com inveja Sim ou não? Não é com inveja Você tá com inveja Do meu brilho, né, gatinho? Ô, Cleiton O que é isso aí? Pois é, Gesiel Ué, o Cleiton chegou Veio o Cleiton primeiro Cleiton Barron Era o rei da constelação Mas o Gesiel Veio tomar o trono dele Marcenão É, Gesiel Tem Marcenão essa noite Ui Ai É, rapaz Gesiel, agora você encontrou Um concorrente Sério? Ah, então você usou errado Você usou errado, Rafa Foi mó legal, cara Pô, é da hora Obrigada, Macena Obrigada, Gesiel Obrigada, Cleiton Boladão É, os reis da constelação Tá com chuva de estrela pra nós? Ó, Brody aí E aí, Brody Vem trabalhar, rapaz O Voril também Tô vendo que o Voril tá aí Não adianta se esconder, não O Voril O Voril tá aí Tô vendo ele aí Fala com essa galera No ônibus de uma vez Vou colocar Tamo chegando 3km Obrigada, Gesiel Obrigada, Macena Gente, muito obrigada Pelas estrelas Obrigada aí pela Você mora na onde? Eu moro no Paraná Vai, que é isso? Levanta Um agajo Dez não, Cardo Até dia 15 Fazer o quê? Nossa, Manil Levanta, Gesiel Lá vem o Macenão E olha esse picles É o Leonardo Boladão Eu não curto muito não O negócio é meio marrento, né? E aí, Cleiton Valeu, meu querido Oi, Paulo Henrique O Elton Denil Sai na live aí Brody, só passei de passagem Tu pagou a passagem? Falando nisso Pagou? Foi nada a passagem Todos receberam Só pode Ninguém recebeu Eu pedi pro Ricardo Até dia 15 E aí, ajeitar pra mimilão Pra pagar os Modera Mas Tô tentando Tô tentando Tô tentando O Ricardo é um homem difícil É Ah, já liberou Dez não Até dia 10 Levanta, Macenão Lá vem o Ricardo Boladão Recebi foi nada Vai ficar explanando, hein? Recebi desaforo Oh, o Monilton E eu tô aqui Cadê a Doll? Cadê a Doll? Ops Tava com saudade Das minhas barbeiragens Eu cheguei Eu tô atrasada? Hoje não apareceu Não Eu acho que ele deve Eu não sei se ele tava viajando Se demora Essa viagem dele Não sei quantos quilômetros é Mas ele tava viajando aí Ele não veio hoje, Léo Levanta Ricardão O Gessiel É meu patrão Mentira Que é o Macenão Hoje não Gessiel Oxe, Ismael assim É, no duro, né? Faz o peito Ai, Vanessa Tá tentando, né? Não, é que eu tô juntando dinheiro Pra pagar os Modera De uma vez, entendeu? É porque eu tô juntando Pra pagar de uma vez Mas é que tá complicado, galera Os Modera Tudo quer receber Isso é errado Foi ontem Foi ontem Acho que foi ontem É, ele tava viajando É, foi Não, foi ontem É, acho que foi ontem Ele tava viajando Que ele foi levar A filha dele Tá igual o Chaves 18, virou rotina Pois é Eu já tô Eu sempre falo no horário, né? Aí eu chego aqui 10 horas depois Ó a oficina ali, ó Mas na moral Vou dar um jeito no meu ônibus primeiro O ônibus do Marcela Tô falando games aí Na próxima encarnação Qual é, mano? Que vacio Vamos arrumar o meu busão? Quem vai arrumar o ônibus aí? O motorista é boa demais? Tá indo dormindo? Exe, o leito tem coragem Quem vai arrumar o meu busão aí? Comenta GG no chat Quem vai repassar Vixe, 10 mil euros? Ô, Ricardo 10 mil euros até dia 15 Como eu vou pagar Pra receber depois? Ficou? Não consigo virar apoiador aí Ah, você não quer Apoio, não consegue Mente pra mim não, tio Mente pra mim não Oi, Gabriel Boa noite Agora sim, agora vai Isso é um sinal Isso é um mau sinal GG O Elton O Elton O Gabriel Arrumaram o nosso busão Foi os únicos a digitar GG, meu Ai, coragem, Clayton Ah, bom saber Achei que você Achei que você Gostava era de mim E aí, Anderson? Então vem que eu já tô Ei, rapaz Já começou esses dois já Com essa baixaria deles Oi, Jonathan Ô, Brog Tu não ia passar os treinos Do cabelo pra mim Menina Menina mentirosa Aquele milão Vai sair, patrão Hoje eu estou esperando Você mandar primeiro Tia, você é chapim Chapim colorado? Acho que ele quis dizer Chapolin Não, por quê? Não constavam com a minha Sua Olha, Tendrutin Deixando muito coração Na live, gente Nossa, essa menina é incrível Tia, você é chapim colorado? Não Não contavam com a minha astúcia É, Rafael Ferreira Deixando muito coração Na nossa live Tendrutin Deixando muito coração Ovoril do Duetes Ednilson Matos Deixando coração Francisco Florencio Mark e Andres Deixando muito coração Giovana Regina Ricardo Santos Deixando muito coração Passa aí, Brog Passa as dicas aí E aí, Biel Biel também abasteceu Ovoril do Duetes Cara, ovoril do Mano Deixa muito coração na live Sério Nossa, ovoril Vai cair seu dedo Ovoril De tanto coração Você deixa Olha aqui, menino Vamos pegar um povinho Pra levar aqui, ué Ahn Tá tudo no mesmo lugar Vou levar Esse aqui mesmo Fui no mercado Comprar pão E comprei Pinhão e lasanha Beleza Beleza Aquele combinado, né De sempre Ô, Ricardo Ô, Ricardo Já não tá aí, Ricardo Oh, my God Será que é de costas? Não sei se é de ré Vou tentar de ré E aí, Wagner Santos Obrigada, Walisson Ai Pantera No topo do compartilhamento Oi, Madalena Boa noite, Maurício Ô, Sandrinha Gosta mais de mim Do que do ônibus Obrigada, Juninho Fui comprar aí Ah, Tiago Yummy Come yummy Hoje eu comprei Abacate, Lua Comprei abacate Hoje Boa noite, Panterão Como é que você tá? O mais cheiroso do Brasil? Passa ou não passa, Geraldo Quando não é passo, não passa É o fulano deixando o coração Oi, vai O pessoal entrou que nem viu Não, Manoel O que foi isso? Vamos lá fazer uma entrega, galera 315 quilômetros Brody, você tá mó linda, hein, véi Ai, Sandrinha Hoje tem embaladinho rural Que isso? É uma música? É que eu tô de camisa, né, Brody? Camisa, o quê que? Geralmente é roupa que eu fico em casa, assim, sabe? Tipo, bem suave Bem de boas Camisa, ó Bem jogadinha Parecendo Entendeu? Que não Não come a dias 300 quilômetros O teu é do jogo? É do jogo Mas eu não sei Se os 300 quilômetros daqui É de telemetria Se vai dar duas horas de live Você é ruim Oxe, Francisco Desce do busão, Francisco Vai, tu vai descer Amei, Fabio A todos nós, Fabio Pra quem você quer? Pra você que clica Igual a coração Até dia 15, meu patrão Obrigada, Ricardão O rei da constelação Não, não parece? Poxa, achei que parecia Não, parece que eu tô bem alimentada, né Realmente Parece que eu tô bem alimentada Que eu tô saudável Olha essa carinha de saúde Mais branca do que a neve Praça Eu vou devolver Até dia 15 Mas se o senhor não tiver Dia 15 Eu posso pagar No outro mês Obrigada, Ricardão Levanta uma cena O que o Ricardão quer sentar? Tô saudável Tô coradinha Isso aqui é saúde Saúde, coxinha É tudo isso Nem parece que tem Ah, boda É bem isso, mano Obrigada, Brody Você também Você sempre é, viu Muito Gostei Obrigada Me elogia mais Melhorou, Pantero? Você tomou algum remédio? Alguma coisa? E aí, Alessandro Tudo bem? Seis vezes hoje Tá andando comigo, manito 160 km Caparaty? Rapaz Eu quero E aí, Lucas Tudo bem, meu querido? Você acostumou a falar mal Dos outros na live, né? Olha Coloração de que Nossa, Rafael Lógico que não Olha isso A carinha de saúde, gente Minha papel sulfite Tão assim De saúde E aí, Elton Brody tá aí, ó Você passa por É pó É pó royal Que eu passo na cara, Felipe Tô brincando Eu passo esse pó aqui, ó O pó Esse aqui Esse pó Ou esse Eu tenho bastante pó Em casa Eu tenho esse aqui também Que esse é pó solto Esse aqui é muito bom Tá bom? Liga-me para mais dicas Ah, eu tenho esse aqui também, ó Tá bom? Bastante pó Maravilhosa Tá bom, tá bom Não, pra arrancar um elogio teu, né? Que tu é de Ares, né? Então é um negócio difícil Beijo Amo você, Brody Até mais tarde Ou até segunda Tia, você gosta de mim? Lá, vem, ó Lógico que eu gosto Eu amo você Porra, cabrinho Pô, cabrinho Deus Deu Não, não, não Não, não, não Você gosta de mim Mandou um real E três centavos de picos Não Tô brincando Lá, acho que eu gosto Lá, acho que eu gosto É pôr Não, não, não Não, não, não Eu tenho bastante pó facial Pó de maquiagem em casa Por favor, não me entenda mal Lá vem o Bruno Augusto, levanta, cabrão Pois, Bruno, eu quero comprar Lobo Bruno Augusto, ah, tá boladão Chama o Bruno no trono, meu patrão Ah, bom Fui, até mais, falou, até mais Ele tá aí, ele tá aí no cabró Para de ser mentirosa Cacacá mudou um real Sete centavos de pincas Let's go Ama todo mundo até ficar famosa Depois fica famosa que a gente conhece a pessoa Você promete que não vai mudar? Bom, eu não sei porque eu não mudei até hoje Então provavelmente eu não vou mudar Porque é a essência, sabe, da pessoa Depende de como a pessoa é Se ela já tiver uma índole para Ser uma pessoa diferente Ou às vezes até ela passou por uma dificuldade na vida Entendeu? Que levou ela a se tornar quem ela é No momento ali E ela ficou famosa, enfim Mas eu não sou de esquecer de ninguém, não Geralmente, não E eu nem fiquei famosa ainda, hein Mas quando eu ficar famosa, gente Eu vou estar lá na Disney Vou lembrar de todos vocês Falaram um beijo para cabrão Muito lindo, muito rico Um beijo para o Bonildo aqui da Disney O que foi, Cleiton? Não fica triste Vou ganhar um panetone? Não, aí você já quer demais Vem, moça Boa noite Ah, panetone aí você já quer demais Aí tu já abusou de mim já Não, vai Panetone não Pode pedir o que você quiser Panetone não Vou ganhar um panetone E mandou um real E seis centavos Tu esquece Isso me preocupa Que tu esquece rápido Não, provavelmente não Ah, gente Sei lá Tem tipo Quatro anos que eu faço live Eu sempre fui a mesma pessoa Então Vai ser da hora Ganhar um salve do Mickey E você no caso Pois é Vou estar lá do lado do pateta Ai, gente É real isso, então É Capaz, gente Se um dia eu conseguir ir, né Pra fora, assim Tipo, pros Estados Unidos Vai ser graças a vocês Então eu Obviamente que eu tenho que ser Muito grata a vocês, entendeu Tipo Pra tudo Lógico que não dá pra levar Todo mundo pra Disney, né Mas Mas saibam que todo Todo o sucesso Todas as coisas que Eu conquistei Ou que eu conquisto Enfim É graças a vocês, né Então De mim, você vai lembrar? Gente, ó Provavelmente Eu não sei, né Como que a gente vai ficar daqui Sei lá Dez anos, por exemplo Eu lembro de quem Vem sempre na live Aí dá pra lembrar Agora Quem quase não aparece aí A gente lembra assim Ó, eu via na live lá E aquela menina na live Aí a gente acaba lembrando Se você comentava Eu não sei, gente Ninguém sabe, né Da manhã Aquela hora que eu cheguei Do trabalho Aí vai se passou Você dormiu um pouco, Pantero? Você não é famosa Ah, então não dá pra saber ainda, né Só pra te lembrar Obrigada por me humilhar Essa é a cara do Leonardo Tá bom Depois que eu ficar famosa Eu vou esquecer de você Ainda não, mas quando eu ficar famosa Eu vou lembrar desse dia Me empresta até real Até dia 15 O que é isso, meu Deus? Quem falou? O que é isso? Eu percebi que não era eu Que era o famoso Nesta 10 real Mandou um real Ah, não Eu devo me emprestar 10 real, não Mas peraí Se eu te emprestar 10 Você vai Você acabou de me dar 10 Lucas, obrigada Fazenderão La Plata, meu padrão Até dia 15, Luquinhas Esse aqui Lucas, Santos enviou La Plata 500 Tars GG 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 Obrigada, Luquinhas Nossa, muito obrigada Pelas estrelas Fazenderão Fazenderão Obrigada Ué, rapaz Fizeram Foi uma transferência Pra mim aqui Ah, o Marcos Mandou O Marcos Mandou um piquizão Aqui pra mim Ah, ele mandou Aqui direto Pelo coisa Aqui Marcos Yasunobu O rei Do piquizão Ricardo La Plata Me padrão Boa noite Rege Seu lindão Eu estou Seu Do piquizão Marcos Yasunobu Mandou Um piquiz De 2 reais Obrigada Marcos E muito Obrigada La Plata Estás Muito rico Teria 15 Esse Ou estás Me dando Esse Dá-me Dá-me Esse Só pra você Saber Se eu mandar Estrelas Acaba com o estoque O estoque Tem que ser 10 Luquinhas Hoje ele quer Entendeu Picar na frente No busão Ô Marcos Muito obrigada Pelo piquizão Vem Luquinhas Levanta Ricardão E rico Lucas E ele é La Plata Eres muito rico Me gusta útil Dela Plata Obrigada Luquinhas Faz inteiro La Plata Maninho Eu gosto De La Plata Pra nós Ir pra Disney Mas vai na Disney Nós vai conhecer o Mickey Mouse Chegou Marcos Muito obrigada Viu Essa pessoa Eu vou lembrar Com certeza Mano Esse é o Alvonildo Na moral Quem que foi Esse aqui Foi o Alvonildo Alvonildo Foi você Essa Tá rendendo O Patreon A cara Do Pateta Mandou Dois reais E dois centavos De piquiz E aí Matheus Boa noite Como é que você tá Sim Estás rendendo Mútil Mas estás Gostando Mútil Estás Gostando Mútil Conseguiu Outro e-mail Deu certo Marcos Muito obrigada Viu Pelo piquiz Aqui Chegou Não fui eu Dois reais Espera Mas Muito obrigada Viu Bonito Tô aumentando O valor Tô curtindo Tô gostando Múilico Leonardo Dona Dona Dela Plata Faz inteiro Obrigada Leo Apesar Das ofensas Tamo aí E aí Marco Oi Cleiton E aí Oi Valdilson Beta Na estrada Daqui a pouco Leandro Me danciei Mucho Me gusta Mucho Delas Estrelichas E Delas Picles Muchas Gracias Eu gostarei Muito Com Pateta No Beto Carreiro Já tava Bom Mas nem Isso Bem que eu Queria Nunca fui No Beto Carreiro Também Podia Ir Primeiro Lá Uma vez Eu já Fui No Play Center Pra Vocês Terem Noção Da Idade Da Senhora Aqui Play Center Né Meus Querido Hopi Rari Nunca Mais Nem Vi Boa Noite Tô Bem Stephanie Você Assisti Vocês Jogando COD Você Viu Red É difícil Quando a gente Joga Bem As pessoas Não aceitam E elas ficam Estressadas Com a gente Eu tava Jogando Muito Bem Ontem Oi Marcelo Boa Noite Já tá No ponto Marcelo Tô Chegando Boa Noite Marca Aurélio Admira Aí Joga Free Fire Ah Felipe Faz tempo Que eu não Jogo Free Fire Eu joguei COD Ontem Nossa Play Center Noite do Terror Nossa Muito top Né Regi Bonitinha Oi Alana Como é que Você tá Lindona É Noite do Terror Mano Era da hora E aí Leandro Tipo assim Era da hora Porque nós Tinha Sei lá 10 anos Então tipo Meu Era muito Assustador Era assustador Quando a gente Tinha 10 anos 18 Aninhos Marcos A carinha de 18 Não tá Tô segurando Não tô Marquinhos Você também é no Play Center Eric Cara Encontrei pessoas aí Pessoas aí Que já foram no Play Center Quem aí já foi no Play Center Quem já foi no Play Center Oi Adrian Boa noite Tudo Marco E você Estamos chegando A entregar esse povo aqui 96km O pessoal que mora longe Da bexiga O povo aqui mora longe Tava jogando demais Ah Jorge Eu não sei nada Jorge Capaz Eu prometo Olha a fazendeira Oh mulher bonita Viu essa Júlia Rapaz do céu Oh Adai De sorte Homem de sorte Júlia fazendeira A rainha das estrelas Obrigada Júlia Como é que você tá? Valeu pelas estrelinhas Cadê a Heleninha? Olha meu scambi Tá aparecendo aqui Moço Deixa eu ponhar Esse short pra cá Nunca nem vi No Play Center Tem comida lá Não sei Faz tempo Acho que nem existe mais No Play Center Boa noite Simpatia Não Não reabriu Não Eu acho que não Não sei A cara Até de 20 Obrigada Juninho Obrigada A gente tá A gente usa Nosso Nosso Glicóico Glicólico Pra isso mesmo Oi Adi Não Marcelo Eu fui uma vez Só no Play Center Era bem legal Mas eu fui uma vez Só Eu juro pra vocês Que eu desmaiei Naquela montanha russa Nossa Que negócio era Era muito pra mim Eu fui no dia Que tinha muita gente Quase não deu pra ir Nos brinquedos Ainda bem Quer dizer Aí eu fui na noite Do terror também Era bem legal Era divertido Tem no shopping Arikanduva Um mini Play Center Mas aí não tem noite Do terror O negócio era legal Mas eu acho que De certo que Dava muito acidente Por isso que os caras Devem ter fechado Sei lá O Opi Hari ainda existe? Ô Marcelo É Ai sim Marcos Boa noite Fábio Como é que você tá? Ó o Fábio Marquês Deixando muito likes Vamos na live aí Cidinha Júlia Pedro Crispim É o rei do coração E Aloysio O dono do likes Buzinado Oi Lucas Outro carro novo Esse aqui é novo Marco Esse aqui é um ônibus Ó de manhã Eu trouxe carro né É agora a gente vai fazer Umas duas horas de De ônibus Vou levar um pouco Pra passear aí Ó Oscar mais ou menos Eu não sei Eu não sei Não acho que não Era um sítio Da minha Da minha avó Tá dormindo Júlia? Como é que foi seu sábado? Boa noite Aloysio Você tá em casa Júlia? Ou você tá na fazenda? Tá na mãe Playcenter de São Paulo Virou hop raro Eles até vendem Pro grupo que é Ah eles até venderam Pro grupo que hoje É o atual dono Então a hop raro É a dona do playcenter Né? No caso Na TV Tu tá bonita Filho Filho Ah não Para de olhar na TV Que na TV Dá pra ver grande Dá pra ver as imperfeições As imperfeições Ah a luz Essa luz é boa Essa iluminação é boa Muito ela Iluminação É webcam Esse programa Também percebi Sem perceber Você ia perdendo Sem estrela Pois é Fábio Deixa eu perceber Que não é mentira Deixa eu me Me manda aí Falar em Júlia E lembra do doce de abóbora Nossa é tão gostoso Né? Dá vontade mesmo Faz tempo que eu não Como doce de abóbora Desde aquela vez Que a Júlia falou Você acredita? Não cara A Júlia tá me devendo Doce de abóbora Até hoje Obrigada Marcelo Oi Tuca Tá no ponto Ô Gleiciano Olha o Daniel aqui Querendo se engraçar Que isso danada Pois é Fábio Angola Ad Seja bem vindo Que horas são aí Ad Tomou um café Pra despertar o sono Acabei de tomar Por isso que eu tô ligada No 220 Vê se você tá rodando Ou você Aham Tem coisa Conduzindo caminhão Não tá rodando sim É Eu tô Na verdade Eu tô fazendo testes Né? Tirei todos os mods Enfim Coisas que no celular Você não vê Ai meu Deus Não Não faz isso não E a porta lá Oh my god O povo não para Tá bem que eu sou Motorista Qualificada Se não Tô em casa Mas não em Salvador Tô na ilha de Ita Ah é verdade Você tinha comentado Que ia mesmo Quanto tempo você vai ficar aí Júlia? Não esqueça de mim Não Não vai esquecer não Quando a gente vai Aldir Viana Então os caras Eu nunca fui assim Pra um lugar Que seja desse jeito Que você tá falando Acho que eu tô imaginando Mais ou menos como é Nunca fui E aí Gui Obrigado por compartilhar Valeu Tuca também Compartilhando Tá bom Fábio Boa noite Gui Tudo bom? Mas toda hora eu erro Essas marchas Muita gente não sabe Quem começou a construir O Hopper Raro Foi o Play Center Mas acabou falhando O Play aí Eles não acabaram O Hopper Muitos brinquedos Quando isso do Hopper Era do Play Center Acho que ainda tem Uns brinquedos por lá Nossa Mas eu não sei Por que faliu Cara Tipo tinha bastante gente Que ia Não sei Não sei É que também Tem que Tem que ter É muita responsabilidade Eu acho Muita responsabilidade Porque os brinquedos Tem que ter segurança E é muito funcionário Eu acho Pra resolver isso Pertioga Eric Beijos Na TV dá pra ver Até o pelo do nariz Não tem Não tem pelo nariz Mentirosa Se ele ficasse quieto aí Ela nem lembra do doce É verdade Eu tô com vontade Segunda tarde Obrigada Guilherme Eu acho que eu vim de branco Acho que foi ontem né É eu vim de branco ontem Mas hoje Como eu fiz duas Então eu vim Eu não lembro se eu vim de branco De manhã também Acho que não né Meia noite e doze já Tá tarde né Meu Deus Estacionar o pessoal lá E doce também quero Doce de abóbora Que a Julia aí ó Faz A Julia faz Um doce de abóbora Bom Desde 2003 aí Que eu tô tentando Comer esse doce de abóbora Da Julia Até agora né Doce de abóbora Caseiro Bom demais É bom demais O povo não sai ó Obrigado Na live da manhã Não foi ontem Não foi ontem que eu tava Não foi ontem que eu tava de branco Hoje não Hoje eu não lembro O que que eu tava Mas não era branco não Não era azul Eu tava de azul clarinho Era azul que parecia branco É Tô na paz Tô na paz E aí Wellington Brincar no playground Ah bom nada E aí Ivanilde Tudo bem Como é que você tá Como foi seu sábado Ivanilde Vamos tomar água Que tá calor Amém Live de quinta, eu tava com o branco de novo. Ah, corre! Eu tô na paz, tô na paz. E aí, Marlon? Boa noite, tudo bom? Foi nada, Jorge. Tinha que clipar, né? Pegar mais uma entrega aqui de rende. Tomar uma água tá calor, né? É, Marlon. Eles contrataram pessoas novas, hein? Esse é o novo jeito de pegar os passageiros, galera. Você já tá no ponto aí, Marlon? É barbeiro. Ô, Felipe, vai falar na minha cara mesmo, hein? Ah, você tá aí, cabrão! Até dia 15? Dia 15, dia 10? Até quando? Puedo pagarte? Muchas gracias. Estás muy rico, me gusta mucho de la plata. La plata de mi patrón. Vem pro trono, Ricardón. Obrigado, Ricardo. Você já bebeu água, Ricardo? Ah, você me desea! Vem, Lua! Vem, Lua! Comer, Neyami! Lua, fazendeira! Rainha do piquizão! Buscar, janta? O que nós vamos comer hoje? Já jantei. Já jantei. Cat Lua mandou um real de piquiz. Nasceu meu sobrinho Tomatinho. Olá, o Tomatinho nasceu! Tomatinho, parabéns! Ah, Tomatinho sou eu. Ah, tá. Parabéns, Lua. Felicidades, viu? Felicidades, que Deus abençoa. Muita saúde. Que legal, Nenêchinho! O Nenêchinho! Que legal, que legal. Deus abençoa, viu? Acho que tá um bonitinho, Nenêchinho. Cheirinho de pezinho, assim, de neném. Gostoso. Topics! A Lua, viu? Fazendeira. Agora é tia, né? Tia Lua. Vou chamar ela de Tia Lua agora. Vamos pra outra viagem, Cleiton. Guaratuba? Tô chegando, hein? Eu já jantei, Ricardo. Senão eu ia chegar aí, filando boia. Mas pode deixar, que amanhã eu chego aí. Amanhã eu chego. Risoto de camarão, padrão. Me gusta. Pero eu nunca comi. Não encontro alguém por moarão. Ninguém sabe cocinar isso. Tô feliz, mas não vou me estressar. Tadinho do Nenê. Tia Lua! É a tia Lua, hein, galera? Agora eu vou chamar ela de tia Lua. A tia Lua vai ficar falando. Você tem que comer em ame. Come abacate, filho, que abacate é boba pele. Ah, temaki. Eu gosto. Nem dividiu, né? Tá de olho, viu? E aí, Souza Souza? Quanto tempo, hein? Tá sumido. Paulo Matheus tomando o topo do compartilhamento. Valeu, Paulo. E o povo flutuando ali. Não, xiu. Deixa abaixo. Deixar abaixo. Só entra nesse busão se tiver aqui em Magazine. Mas aqui que tem, meu querido. No título já tava. Você já tá no ponto. E um pêssego. O que? O que? O piloto? O que? É o que eu entendi. É o Felipe. Eu passo a conversão, eu não vou passar. Alegria da madrinha, Dom. O piloto comandou um real. Felipe! Seu cula saiu de casa sem avisar. Todo mundo querendo saber onde seu cula tá e aonde seu cula se enfiou. Felipe, meu Deus. Não tem jeito, rapaz. Ô menino. Ô menino atentado. Obrigada, Felipe. Não viu? É, agora que eu vi o 1,16. Agora eu só. Agora eu só. Agora eu entendi. Comandou, vim. Boa. Ô menino. Ô menino. Essa é boa. Essa é boa. Deixa eu vir pra cá, porque o pessoal tá pesado aqui no busão. Parece que primeiro janta. Levanta, Ricardão. Lá vem o Lucas, boladão. Vem Luquinhas. La plata. Joi, não põe seu comer temaki. Oi. Eu vou buscar o Lucas. Mandou lá no grupo. Esse Felipe não tem jeito, mano. Meu Deus. Obrigada, Luquinhas. Queres tão cedem massa? Não, não. Obrigada. Muitas graças. Joi, não põe seu comer. Não põe seu comer doce. Joi, estou deixando. Vem pra ver. Não tô, não. Manda o doce aí pra nós. Felipe. Vai, não. A lua aí, ó. Quero pôr o nome antes de ir embora. Tem que pôr o nome antes de ir embora? Eu não sei. A sua irmã já escolheu o nome já, lua? Eu não sei. Não entendi, Jorge. Esse Felipe é da pavirada. Eu sou um menino terrível. O Felipe é teimoso, rapaz. Menino, eu vou nem te dar risada. Consegue fazer o clipe aí pra galera falar. É verdade, é verdade. Eu acho que eu consigo clipar, cara. Vou ver se eu consigo clipar o negócio do Felipe. Ele contando lá, velho, os ocorridos dele. A Baeta nem veio acreditar vindo. Até que horas? Vai ter mais uma hora de live aí, meu querido. Procure por imagens na câmera de segurança. Assim você vai saber isso. Não. Não. Por favor, não faça isso. Ai. Felipe, cara. Meu Deus. Ana? Eu vou ver se eu faço. Eu acho que eu consigo fazer clipe lá. Eu vi. Ficou top aí. Todos falando juntos. É, eu vou ver. Eu vou ver se eu consegui clipar a parte que o Felipe... Contando a história do carro dele, velho. Nossa. Foi um dia literalmente de... Felipe. Buenas noches. Oi, Italo. Hoje é seu aniversário? Eu vi que ia ser o aniversário, é verdade? Tu nem chamou pra comer bolo, né? Tô levando o Lucas pra ir comer bolo aí, Italo. Se chegar aí, não tiver bolo. Buenas, Fernando. Como estás? Tô, Robson. Tô dirigindo muito, né, meu? Tô dirigindo o que eu sei, né? Ó, ó que gostoso. Essa câmera é gostosa também, de vez em quando. Fernando, tu tava aí? Mas é maravilha, coitado. Bolo? É, então. É aniversário, não sei, do Italo aí. Mas ele nem falou nada pra ninguém. Porque ele não quer dividir o bolo, não. Ué, gatinho ou anjinho? Como assim? Não entendi, Jorginho. Gui. Gê, 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 gê. É, direção. Nós tamo aí. Nós tamo treinando, galera. Vou virar, vou... Virar motorista de ônibus. Tá feliz, Welton? Que bom que você tá feliz, meu querido. Tem café aí, Pantero? Não, posso tomar café mais não. Porque eu já tomei agora há pouco antes de começar a live. Por isso que eu tô assim ligado no 220. Mas também na hora que eu deitar é uma só. Hoje eu vou ver se o pudim ainda arruma Minecraft pra mim. Lá na TW. É da hora da liberdade. É, velho, legal. Eu achei massa. Hoje, se eu não conseguir fazer, amanhã eu vou tentar fazer lá. De novo. Tentar fazer direto aí. Pelo menos nos fins de semana. Eu podia ter que baixar o... O Minecraft dele. Eu não tenho, mano. O Minecraft é 40 euros, velho. Sei lá, 40 doleta, sei lá. 40 dólares, eu acho. Cara, meu. Eu vou usar o dele quando sou obrigada. Tem buraco, não é? Ai. Ui. Ai. Levanta aí, Luquinhas. Ricardo quer sentar. Vem, Ricardo. Verdade. O Mark é engraçado. Vamos ficar brabo. Oi, Wesley. Onde estás, cabrão? Eu estou esperando. Levanta, Luquinhas. Oi, oi vai comer temaki. Oi. Oi vai comer temaki. Oi. Não é hoje, não. É meu aniversário, não. Ah, então cancela o bolo, Luquinhas. A gente não vai mais, não. O Ítalo colocou a data errada de aniversário lá no... O Ítalo colocou a data errada aí no aniversário. O que aconteceu aí? O Ricardo chegou como já? Mandando uma estrela pra nós? Aí, né? Eu acho que eu tirei o mod de... No Damage. Aí, tá? Aí, meu jogo, tipo... Toda hora tá... Se eu coiso em alguma coisa... É isso. Tem mais liberdade lá. É, então... Pra conversar e tal, né? Eu acho legal. Eu acho legal fazer lá. Só preciso arrumar certo a iluminação e tudo, porque... Eu não tenho muito costume, né? É tudo diferente lá. Acha que é só abrir igual aqui? Tipo... Aqui tem uma configuração, lá tem outra. É muito complexo. Então, aprender e fazer nas duas é bem complexo. Verdade, o Vorildo tá que se mantê, meira. As coisas... Tá ficando muito coisada. Tá, tá coisado. Aí, meu ônibus tá coisando, entendeu? Tá de olho, Marlon? Ai, não fala isso, não. Fingindo de tímida, é? Mentirosa, velho. Fazendo live aí, nem me fala. É. Mentira, ela nem tem timidez, nem... Ela nem sabe o que é isso. Tô me controlando melhor. Ah, eu também, até que eu não falei muito. Oi, Alberto. Boa noite. E aí, Lenilz? Olha, eu vindo. Tá bom o som do jogo? Parece que tá tão alto. Parece que tá tão alto o som do jogo. Oi, impressão minha. Nossa, o Vorildo. E eu já falei todas as estratégias que eu faço, né? Tá bom o som do jogo. Vou deixar meu picles aqui, cabrudo. Quem sabe aparece Milão na coentra. Oh! Eu espero que sim, pero... Me daste... Uns... Oitocentos, setecentos... Setecentos. Eu vico esperando o retorno. Passa a marcha do... Passa a marcha aí, impressão. Tá bom? Parece que tá alto o meu programa. Deve ser impressão, né? E aí, Fran? Olá, salve. As piadas do Felipe. Felipe, gaga, 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 gaga. Que isso? Que isso? Quem me mandou nesse big song? Foi o Felipe ou não? Foi a Lua. Eu acho que foi a Tia Lua. As piadas do Felipe mandou um real de picles. Felipe, gaga, 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 gaga. Mas é? É desse jeitão, filho. Tá como? Nós descemos na banguela aqui. Acho que foi a Tia Lua que mandou. Tia Lua, foi você que mandou esse pigles? Se for você, digita um. Lucas Rangel, tudo bem? E você? Obrigada pelo pigles, Tia Lua. Fazendeira. Me gusta muito, eu dê o pigles. O eles mandaram mais. Me gusta. Gente, muito obrigada pela ajuda. Sério. É tão divertido. Eu tava um pouco estressada antes de começar, né? Olha, meu Deus, será que o pessoal vai assistir a live? E olha, vocês vieram, participaram. Muito obrigada. O que é que tem no meio da Rúlia? Opa, aí, ó. Opa, aí dentro da internet, aí, ó. O senhor tá aí, pai? Opa, aí, ó. Benção. O senhor tá bem? O senhor tá em casa ou tá no trabalho? Boa noite, Jonathan. Como é que você tá? Tá calor, Regi? Eu acho que vai, eu acho que vai, vai vir uma chuva, rapaz. Tô bem achando. Oi, Naldo. O pai Flávio aí, ó. Bençoe. Você fala inglês? Oh. Não, não muito. Aplaca, ajuda-me! Você não sabe falar inglês. Ajuda-me aqui! Uma boa companhia sempre. Obrigada, Robson. Que bonitinho. Opa! Melhor agora vendo seu sorriso. O senhor tá trabalhando hoje, pai? Bom trabalho. Como é que tá aí? O que é? Como é que é? É... 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 JBL, TKS. QRU, QRV, QRV. TQA. QTA, QTA, QTA. No comando. Volta no comando, QTQA. JBL. Oh, sua benção, sogrão. Oh, seu pai, não. Ó o pai aí, Jorgeão. Habla esse espanhol, sim, mas não muito. Eu estou aprendendo com o cabrinho. E eles são muito ricos. Antônio, você está me ensinando a hablar espanhol. É, guardião estelar. Olha, gostei do nome. Aqui, ó. Guardião estelar. Oi, Tadeu. Tudo bem? Estou aqui hoje, hein? Nas correrias, hein, pai? JBL, JBL. TKS. Aí, está frio, Felipe? Onde você mora? Aqui, está no Paraná, está calor. Pelo menos aqui no Marama, está. Tentou. Aí, daqui a pouco, faz frio. Aí, depois, se o cliente... Aí, não dá, não. O Augusto, coitado, lá no Rio, pelo jeito, está frio. Porque ele está... Dói? No vento salvo, lindo. Me gusta, me gusta tambien. Ué, não foi a Cat. Não foi ela, nem o Marcelo Fraga. Quem será esse cara? Eu não sei quem foi. Eu estou... Eu não estou compreendendo. Quem está me mandando tudo isso? Será que foi o Leonardo? Não foi a Cat o Mandão. Real de picles. Não foi nem ela, nem o Marcelo Fraga. Quem será esse cara? Real de picles, cara? Felipe... Não! Ah, não! Não, esse não é o Felipe de verdade, não, mano. Não, cara. Por favor. Que é Rio, perto do TKW aí, senhor? TKW. TKH? Felipe mandou um real de picles. Quando cai a chuva, grossa, a água no cume desce a água... Ah, não! ...mato no cume desce, então. Quando cessa a chuva no cume, volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Chegou... Chegou a descer o negócio aqui, ó. Foi o Felipe? Não. Não foi eu. Foi o Murildo? Foi você, Murildo? Foi você, Murildo? Foi você, Marcelo? Foi dois picles, mano, seguido. Obrigada pelos picles aí. Eu não sei quem foi. Não acredito. Muito obrigada pelos piclesão aí. Mas eu não sei, acho que não foi o Felipe, não. Porque o Felipe, ele digita... É o Felipe, ele digita 1,16. Não foi tu? Ué, quem foi, cara? Estão usando o nome do Felipe já, ó. É o Cid. Ô, Cid, para de andar com o Felipe. Depois que o Cid se juntou com o Felipe, cara, aí eu vou te falar. Virou essa bagunça aí. Obrigada, Marlon. Cabrón, foi você? É, o Felipe tem... O Felipe tem um padrão, cara. Não, não era o Felipe, não. Vem, cabrón. O rei da constelação. Faça três mil estrelinhas. Estou muito rica, meu patrão. Obrigada, Ricardo. Eu, quando eu mando, eu não mando com o nome dos outros, não. Nossa Senhora, que ignoram isso. Que diz ele é grande, mas que que é isso? Milão. E aqui, você é doido de Volvo. A ti. Milão, padrão. Dá-me. ETH é o local onde está... Fala direto. Ficou estranho aí, como você disse. ETH. ETH, JBL. Do comando, da rota? Sabe no esplante? Ô, tio Liel, para de olhar eu pela televisão aí, fazendo um favor, porque... Já tá começando a escorrer minha maquiagem aqui. Nem foi na ignorância. É que é o escorpião é assim, né? Às vezes, tá até falando normal. Para espanhol, mais ou menos, Suzane. É que eu assisto muita coisa em espanhol, em inglês. Vídeos, né? Aí acaba que a gente pega meio o costume. Mas eu não sei falar fluente, não. Ô, desculpa, moço. Bom que eu mantenho sempre um padrão, né, de dirigir. Mas que ignorância, gente. O Vônildo já falou. Quando eu mando, eu não fico falando que é os outros. Não, menina, viu? Eu falei, nossa... Fala sincero agora, é ignorância, vem. Desculpa, que eu tô sensível. Poliglota. Ai. Falar várias... Várias... JBL. Não, JBL. É aquela caixinha de música. Oi, Zé Carlos. Tudo bom? É, cara. É isso, Ayla. É o que eu tinha te falado aquele dia lá. Eu sem falar nada. Primeira vez da Ayla na live. A TV parece você do tamanho real. Não! Não, por favor. Não, pode me olhar pela televisão, na moral. Eu não estou com a cara muito boa para me honrar. Por favor. Ah, você está aí, seu danado. Onde você estava? Achei onde... Ele estava aqui, Felipão. Ai, se dá nada. Ainda barbeira. Tem coisa que eu não vou dar a dia, não. Felipe e a Silva ativou a festa com 116 estrelas. Achei onde seu pulo atalho. Um beijou com um cheiro... rei do pecegão. Vem cá, Felipe. Que isso? Sou a pessoa da astrolagem. Dá o 30. É o Marcelo! Obrigada, Felipe, pelas estrelas. Obrigada, Marcelo Games, meu patrão. Rei da astrolagem. Do Nu. Da Lan House. Vem cá, Marcelão. Dá licença, moça. Marcelo. Previsível. Não, não sou eu. Como é que você está gritando? Achei que fosse empresa aí, ó. Não, não é não, Jorge. É a caixinha de som. Muitas graças, Marcelo. Estás morrendo. Já gastei demais. Ó, mas está gritando. Como é que ele está morrendo? Dá isso? Evolução da tecnologia futura e você conversar com a televisão. Pois é. Daqui a pouco o Chuliel compra um Oculus VR aí. Presta atenção na estrada. Desculpa aí, ô, Thiagão. Foi você? Sim, Marcelo. Marcelo gritando. Ué. Agora estou curiosa. Quem é você, pessoa de... Que manda picles? Pessoa que manda picles. Ignorância, moça. Ah, calma. Marcelo gritando. Três milão, patrão. Não tem jeito. Aquela força... Não vai rolar. Ô, Thiagão, eu consigo arreitar para ti. Dez não. Dez não, eu consigo. Dez reais. Dez reais até dia quinze aí. Mas dia quinze... Cedo. Sete horas da manhã. Quatro e quarenta e nove. Você tem que estar com os dez vão na minha mão. Dia quinze, quatro e quarenta e nove. Combinado? Devolve aí. Brincadeira, brincadeira. Não é tu, Marcelo? Tu vai ficar gritando agora. Eu parei na casa da minha avó rapidão, mas já estou indo. Você vai para a igreja, Fê? Obrigado pelas estrelas. Obrigado. Fê, ele... E pelos picles também, né? Ainda bem que você achou, né? Achou ele, porque ele estava perdido mesmo. Quer dizer, não, pera. Ah, eu estou muito bem, não é? E tu? A pessoa passa toda discreta aí. Explanando o que foi quando? Não, mas aqui não apareceu, porque eu tenho que olhar no aplicativo. Eu vou olhar. Eu não gostei do mistério. Eu vou olhar. Vem quem está me mandando dinheiro para ficar muito rica, para comprar micocitas. Linda, né? É, rapaz. Mais bonito que boleto pago. Vem cá, Luquinhas, para o seu trono, danado. Obrigada, Luquinhas. Levanta, Luquinhas, que o Thiago quer sentar. Desde 1937 que o Thiago cega a gente, hein? Vem, Luquinhas. Boladão. Mandando para nós aí o dinheirão. Thiago Gouveia. Bonitão. Desculpa, desculpa, cabrão. Sim, mas eu tenho que... Quero buscar o outro e não... Levanta, Felipão, lá vem o Lucas Boladão. Mentira que o Thiago é o rei da constelação. Obrigada, Thiago. Thiago já tem anos aqui na nossa live. Thiago foi o primeiro a fazer uma skin para mim. Oi, Aziné. É, tudo bem. Se tiver um boleto, lá foi eu que mandei. Eita, não dá para ver, hein? Olha, não consigo ver, não. Boleto não consigo. Não tem acesso aqui ao boleto. Na verdade, tem acesso aos meus aqui. Mas vou mandar um para você, tio Eliel. Qualquer coisa sim, né? Deixa eu ver. Nossa, não aparece o nome de quem mandou. Não aparece o nome de quem mandou o picles, véi. Ah, não acredito. Não aparece! Não aparece o nome de quem mandou os picles. O negócio ficou... Ah, assim eu não gosto. Eu gosto de ver quem foi. O Pantera vai dormir já? Ah, tá. Achei que o Pantera tinha ido dormir. Obrigada, Thiago. Alguém me manda um lanche aí na humildade. Até dia 15. O lanche aqui, até dia 15. Oi, Lady Mar. Boa noite. Eu tenho que mandar... Ai, mexe. Meu ônibus é F. F, meu busão. Preciso de uma oficina urgente. Você já dormiu um pouco, Pantera? Tirou uma sonequinha? Ô, Lady Mar, tudo bem? Só pra você saber, esse mês eu paguei todos os boletos, tá? Já chegou outros já. Meus ainda tem que pagar aqui, tio Leão. Se você quiser adiantar do meu lado aí, eu vou deixar aqui pra você, tá bom? Vou deixar na mesa. Você fica à vontade. Na hora que você quiser... Na hora que você quiser, tio Leão. Vou deixar aqui na mesa, tá? Cabrão! Dia 15! Empresa-me! Milhão! Oh, é como que vai de comboio com o seu busão lento, moço? Tô deixando pro... Ó o olho do caparate ali. Quando vem os pagamentos dos Modera, cabrão. De hoje vai fingir que eu não vi. Eu não vi. Passou bem rápido. Eu não consigo ver. Não consegui ver, Ricardo. O que... O que dizes? Não consigo compreender. Não entendo. Não entendo. O que dizes? Não hablo sua língua. Eu não... Tudo bem. Agora vai, que acho que agora deu. Oi! Meu motor tá... F motor. E aí, Alessandro? Você tá bem? Eu preciso de uma oficina. Não vai rolar. Será que eu consigo rolar por aqui? Não dá. Não vai dar. Não entendi aí. Ou se você foi zoada, não sei. Trago a caixa de Marte. É, vou ter que ir lá na oficina. Não deu. Não deu. E as isquinhas aí? Tudo? Acho. Pré na área, hein? Ó, tá... Tá ruim. E aí, Campos, Rafael? Como você está, meu querido? A oficina sim, mas aí sempre, né? Sempre presente. Ele padrão. Manda pra nós. Pode mandar com o Marcelão. Manda pra nós. Eu não sei, eu não sei do que é, do que se trata, pero... Me gusta. Não sei do que se... Do que estás hablando. E aí, Thiago Veiga? Boa noite. Eu tô sentindo que... Eu não sei. Parece que o jogo, ó, não tá deixando eu... Eu fazer as coisas. Então... Não, era só... Era só coisa minha mesmo. O nome da sua oficina, é isso mesmo. É isso mesmo. Vai ser surpresa? Vou fechar os olhos, Marcelo. Tô pronta, vai. Vai, Marcelo. Fechei o olho. Tô com o olho fechado. Marcelo, vai. E aí? Só vem Israel. Boa noite. Passando, mas já saindo. Obrigada, Walter. Obrigada. Eu vi aqui o like. Valeu mesmo. É isso aí, galera. Os humildes, deixa o like. Os desumildes também, que eu, né... Não é obrigado também. Não tô brincando. Ô, Brenda, e aí? Você tá vendo? Ai. Pode continuar. Ah, tá bom, então. Eu já tava fechando os olhos já, que eu gosto de surpresa. Eu tava fechando os olhos já. Falando de surpresa, eu e o Boninho tava falando esses dias da surpresa que vocês fizeram de aniversário pra mim, cara. Tem guardado aqui. Vocês são top, hein? Valeu mesmo. Arruma lá, arruma! Passa, não passa! Passa por cima. Passa por cima. Ih, rapaz. Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? É pra lá, meu Deus. Eu fui pro lugar errado. Será que tem que abastecer? Ai! Sai! Carrei. Nossa, como eu tô dirigindo bem, né? Tá viajando pra onde? Tô indo onde eu não. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tô viajando, hein? Ela na contramão. Eu tenho que manter um padrão aqui, Boninho. A gente tem que manter um padrão. Vou andar na câmera interna aí, porque tá muito alto o barulho do ônibus. Pra mim, pelo menos, né? Me prepara, Marcelo! Para! Para! Não sei se vai dar certo. Vai dar certo, Marcelo. Confia. Só assisti, cabrón. Mais parabéns pelo ônibus. Sim, muitas graças! Sim, já fui, fui. Fui feliz. Eu fui na vinda, senhor. Cabrón, venga de volta. Venga até cá. Venga até cá. Venga até cá. Ai! Obrigada, cabrón. Você tá bem rico? Você tá muito, viu? Você tem uma riqueza! Obrigada, Ricardo. É, Marlon. Eu tô aprendendo a dirigir ainda, né? Sabe como é. Foi? Foi o quê? Ricardo Santos enviou 30 estrelas. Tamo junto. Sempre. Dá um abraço. Ai! Você sabe também voar o cotovelo em mim, não, é? E aí, Misael? Tudo bem? Sério, Juliel? Não sabia. Apesar de que faz bastante tempo que eu não tenho, assim, dor de cabeça que dure muito, sabe? Modo da Paraty é da hora. Eu tava falando que você tava com o quê? Nossa. Não, era Paraty mesmo, né? Foi uma viagem de 1500 quilômetros. O jogo... Sério? Não fechou? Gastei 5 tanques de combustível. Peguei 3 chuvas. Cheguei o Moarama aí. A meta é comprar o Iveco e fazer as entregas. Que massa, cara. Ai, tem o Moarama mesmo. Tem o Moarama no IAA, eu acho. Dólios. Obrigada, Campos. Vê o celular aí, que acho que vai passar, não. Como assim, vê o celular? Novata na bola. É, se fosse experiente aí. É, eu sou novata, moço. Eu tô aprendendo ainda, né? Tá o quê, Marcelo? No seu... No... 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 Ué, Marcelo? Não apareceu nada pra mim, não. Que... Ué. Não compreendo, Marcelo. Não apareceu nada pra mim. Ué? Ué? Aqui? Porque tinha um 4x7. Mandou no meu também? Vou olhar. Meu dia foi ótimo, Misael. Fiz duas lives. Foi top. Produtivo. Ah! Que legal! O Manildo chegou mesmo. Ih, rapaz. Esqueci de pôr água no feijão. Ah! Que massa, Manildo. Que da hora, velho. Eu vou postar lá no Instagram. Ah! Não acredito, Tio Liel! Que isso aqui? Não! Olha essa cara, velho. Meu Deus! As imperfeições tudo da gata aparecendo. Desliga a televisão aí, Tio Liel. Não! É, Marcelo, ó. Não vem nada aqui não, hein, Marcelo? Baixei o mod de Golfo também, mas não... Ah, eu baixei uns. Eu baixei... Nossa. Eu abaixei uns aqui também. É, Marcelo, acho que não foi não, Marcelo. Não apareceu aqui. Eu baixei uns carros aqui também, eu vou... Depois vou mandar pro seu site que tem uns carros bem legal. Quero entrar no grupo. Ô, Breno, meu querido. Isso ali é só pros apoiador. Mas se você quiser conversar comigo pelo Insta também, tá aí o primeiro comentário. Termina com o Yon. É patrão! Yon! Yon! Ih! Ah! Ih! Olha, quase. Quase. Segura. Bem dormido, ó. Bem dormido. Ah! Ah, eu acabei de arrumar o meu ônibus, cara. Não, não é possível. Obrigada, Valdilson. Peraí, Diego. Você quis aprender comigo esses dias? Você falou que até pagava pra mim me ensinar, rapaz? Tá gatona, confia, né? Pago R$20,90 aí, ouro. Mercado pago? Como assim? Não entendi, Marcelão. Peraí, não apareceu nada aqui não, Marcelão. Pantera aí tá... Mentira, Pantera! Ô, Pantera! Pantera! Coisa que eu gostei da Paraty foi o nível de detalhes. Sim! Eu tinha uma que eu vim uma vez, lembra? Um carro que eu vim, cara? Acho que era o Voyage. Tava com uns detalhes muito top, cara. Tava muito lindo. Gosto com o Fiat, o Eliel? É nada. Tô toda esbagaçada, galera. Eu reaproveitei essa maquiagem já de cedo, viu? Tomei banho ainda não. Dá aquela hora lá pra cá. Eu fui no mercado. Não tenho de tomar banho. Aí eu vou tomar banho depois que terminar a live. Tem Lineker? Então, Lollison, ainda não, meu querido. Já tem ele aí, né? Fiz errado aqui. Eu não sei, Marcelo. Boa noite, Elias. Boa noite, Jackson. Oi, Carlos. Valeu pelo like. É esse, Carlos. Brabo. Agora, Marcelo. Dá pra voltar? Tipo, dá pra você cancelar e fazer do outro jeito? Trocou de roupa sem tomar banho, cabrô? Não pode. Eu troquei apenas a blusa e tirei a calça jeans. Tirei a calça jeans, coloquei no shortito. E coloquei na camisa. Verou de mim, vai tomar banho. E daí eu vou pôr essa roupa pra lavar também. Que, né? O Jono gostou muito de usar a mesma roupa depois. Esses olhos te veem diferente. É, porque você dá o tônico. Uma coisa que eu achei a instabilidade dela. Sim, começa a balançar, né? Ela vira Hilux, ela 120 pra cima, né? É, tem uns que é mais pesadinho. É engraçado, né? Eu já senti isso com alguns carros mesmo. Assinei uma parada. E aí, Marcelo? Que parada dessa aí, Marcelão? Do que você tá falando, Marcelo? Cabrô, onde eu não sei de nada? E aí, Ataíde? Até porque, depois que eu terminar a live aqui, eu ainda vou ver se eu lavo o banheiro. Então, eu tô meio que aproveitando, entendeu? Uma coisa só. Vou ver se eu arrumo também as coisas do meu quarto aqui. E lavo o banheiro. Aí, eu tô no banho de uma vez. Aí, eu já ponho essa roupa pra lavar também. Joy ficou muito cheirosinha. Dá um cheirinho aqui, Ricardo. Cheira-me. Pero Joy vai cheirar depois, para ver como eu estou aí. É, rapaz! Quem macerou essa noite? Ui. Ai. Levanta, cabrô. Não macerou. Não liga, não liga. Só mandar um quilo aí pra... Não posso. Não é assim tão fácil. O que tá acontecendo? Ô, seu irmão. E aí, meu querido? De você? Esse time é muito estranho. Colocar o giroflex aí, skin de carro aí de escolta e fazer a boa... Cara, vai ser massa na palha de ti, véi. Vai ser massa. Não lembra de mim? Lógico que eu lembro o Will. Você é o Will. O famoso Will que some e aparece depois de milhares de anos. Sim, Diego. Quero dizer que a minha visão que eu vejo, você afirma uma coisa. Que você não vê... Que você vê como não plausível. Ué, como assim? Não tô entendendo. Como assim? Não tô entendendo. Você vê minhas imperfeições? Ô, Tio Leal. Liga a televisão aí, por favor. Tô com fome. Vou assar... Poxa, mas agora é uma cena. Agora é uma cena. 8,52? Se eu acelerar o passo aqui, dá tempo de chegar, hein? Uma piscada bruta aí. É, é a minha trocação de tela. O OBS, às vezes, ele dá essa... O OBS faz isso, mais ou menos. Eu tava dormindo. Quem me acordou? Doll. Gente nova na área. Bem-vindo, Raimundo. Ô, Raimundo. Seguiu, o baile é pênalti, hein? Bem-vindo, William. Voltará a ser ativo, viu? Como é que eu sei que você tava aí? Como é que você sumiu? É? Eu preciso lavar o cabelo. Tem um cambitão em salão, hein, diabo? Para aí, meu. Eu não vi, Tiago. Que tava aparecendo um cambito. Dois estão em casa, dois estão relaxadas. Não, esse aqui foi o Renato que me deu esse presente. Renatão cheiroso. Muito rico também, muito rico. O dono das constelaciones. O observador. Eu vejo você bonita. Oh, obrigada. Se bonitinho, neném. Aqui é 7h52. Ah, então dá tempo. Se eu chegar ainda, é uma hora ainda. Ah, é uma hora antes, então. Fechou. Vou chegar, vai dar tempo ainda. E aí, Tiago Morelli? Como faz pra virar apoiador? Ô, Valdilson, tem o selo verde, hein? Um símbolo verde do lado da estrela. É só ir nesse símbolo aí. Tá vendo as estrelas? Eu vi as estrelas. Sim, eu estou vendo. O que aconteceu? Levanta, você não. Lá vem, La Plata. Muito rico, meu patrão. Me gusta. Me gusta de La Plata. Eu vou mandar um inquilito para ti. Só o Ricardo. Se tá vendo bonito, tem irregular imagem aí. Ah, curta sua vida. Dá tempo, né? Posso levar o Ricardo aqui? Oi, José. Tudo bem? Linda. Você pode levar o Ricardo? Luquitas? Peliponi? Coisa? Posso levar? Não, a cena diz que é só eu, viu, Ricardo? Vai hoje. Você não vai, não. Eu tô brincando. Obrigada, a cena. Não, não. Rei da constelação. Levanta aí, Ricardo. Que o Macene é meu patrão. Ricardo é rico. Ele é rico. La Plata. Lodoro de La Plata. Lodoro de todos os quilos. Não, oh, Lollison. Não sou, não. É o negócio que eu faço no olho, tá vendo? Que fica assim. Ai, meu céu. Não penso, não. Não sei, não é nada. Não estás merecendo. Eu não. Não menta para mim. Eu vou te dar do bueno. Desce? Queres desse? É desse? O que quer? Um quilo? Não, não. Não, tio Eliel. Dá até pra me usar, não. Eu sou o William. Eu sou. Eu fico fazendo graça, moço. Já tomou água? Opa, mas você não. Jorge, GG. Tomou água, Jorge? Tu pobre ou não? É muito rico. É muito rico e me gusta muito. João comeu dois dogão, rapaz. Meio quilo de pinhão. Nossa senhora, filho. Ô, João, vai devagar aí, meu filho. Menino, puxou a tia, filho. Vai mesmo. Por que minha água está doce? Será que é o café? Trinta e sete pesos. Vai, Ricardo. Ô, Ricardo. Tudo é Ricardo, cara. Antes era o Felipe, agora é o Ricardo. Ô, Diego. Tengo que pentear no caminho. Ô, beleza. Vai lá, então. Passar o fogo. Você fala, isso é muito antigo isso aí. Ô, tio Eliel. Pode ser? Por que não rodou mar horas? Entendi nada. Ai, dá pra ver muito, né? Ai, não. Para de ficar me olhando pela televisão. Faz um favor. Bota no celular, de preferência, aquele noca tijolão. Ai, eu fico bem bonitinha. Já é uma dificuldade pra configurar essa webcam pra mim ficar bonita, moço. Ai, tu vai querer me olhar na televisão. Não, faz isso comigo, não. Eu falo baixo pra ninguém ouvir. Amanhã eu vou fazer uma lasanha pra Dol. Obrigada. Eu gosto muito de lasanha, sabia? Você já tá me estressando, trem, que eu não colei. Eu não colei isso aqui, então vou deixar... A água tá doce porque não é do mar. Ah, tá, entendi. Tu sabe se é quem ele foi? Eu não sei, eu acho que deve ter ido. Porque ela não tá aí, né? Aquele equilíbrio, a burra! Vamos, vamos, juntos. Quer dizer, não, cara, o que é isso? Jariki? O que é isso aí? É de comer, estranha, hein? Ideias assim... Ah, não entendi, ô. Não entendi, Jorge. Quer voltar a fazer? Então, mas ela já sabe, tipo, as coisas que faz certinho. Ela fazia tão bem. Eu espero que ela volte logo. É porque como ela tá trabalhando também, é pra ela ficar meio puxada fazer, né? Mas logo, logo ela volta a fazer. Ih, ela é braba, filha. Ela manja do Paranauê aí. Ela é muito fofinha, né? Parece um nenêchinho. É, rapaz, que difícil de achar essa... Ah, cheguei ali. É um peixe? Na TV eu consigo ver mais cores com óculos. Não! Pichuquinho! E aí, Chuchu? Como você tá, meu BPC? Ixi, é papagadinha... É papagadinha 15? Segurança em primeiro lugar, Pedrigue. Mais ou menos... Peraí, não. É isso mesmo. Deixa eu me arrumar em local, Pedrigue. Porque o tio Elias tá me vendo muito bem, então. E aí, Chuchu? Como você tá? Picardone? É até dia 15 esse aí? Como é que é? Eu posso pagar dia 20? Porque tá muito em cima, né? Dia 15 já tá muito em cima. Você não manda, cabrón. A dívida está aumentada, não! Não, por favor! La flota! É o Chuchuco! É, levezinho. É, cheirosinho, meu bebezinho. Massa demais, velho. Ô, Thiago! Qual é, rapaz? Eu parei de comer tanto macarrão, velho. Por favor. Esse blusão tem o mesmo adesivo que o meu caminhão. Qual? Esse ali de trás ou... Ou... Ou, Márcia, não? Ela pediu ideias e dicas do retorno dela, inclusive, aí. Ah, sim, Jorge! Não, mas ela tem meu número. Qualquer coisa, ela manda mensagem pra mim. E daí eu falo pra ela o que eu tenho pra... Pra dar de dica. Apesar de que eu... Eu não sei o que eu tô falando também, não! Pior que eu também não sei o que eu tô fazendo. Tá tão difícil, ô, Jorge, de ter ideias, sabe? Tipo, de coisas diferentes. E é complicado, porque o jogo que... Eu consigo dar mais atenção é o Eurotrunk. Então eu preciso criar coisas novas dentro do Eurotrunk. Então é difícil até, pra mim, fazer coisas novas. Às vezes eu acabo trazendo algumas coisas repetidas aí, então... Eu também não sei o que eu tô fazendo. Mas eu ajudo ela. Do que ela precisar, é só mandar... Rindo de neve. No que ela precisar, eu conseguir ajudar. E eu... Eu tô... Tô aqui, à disposição. Ela sabe. Daí você fala pra ela também, qualquer coisa. Se ela quiser mandar mensagem pra mim, eu tô. Daí, você pode mandar meu número pra ela. Comprou o helicóptero? O Levezinho comprou. Oi, Christian. Tudo, Thiago. E você? Boa noite, Luciano. Do lado. Depois te mando. Esse aqui? Luizu9001? Qualidade? Meio ambiente? A patroa é muito rica. Eu não sou rica. Tu és muito rica? Tu és muito rica? E tu és a plaza? Pois é, eres o dono de todo o povo. Eres o dono de todo o povo. Carga de quê? Isso aqui é pastel hoje, William. O William já sabe qual é o nosso padrão de carga. A gente só tá carregando pastel só. Boa noite, Aniele. Adoia aqueles caras do... É, como posso ajudar sem saber de absolutamente nada? Eu sou... Vem, Marcelão. Rei da Constelação. Dono do Piclesão. Mentira, que o Rei da Constelação é o Marcelão. Olha, o Ricardão. M-A-R-C-A-L-O-G-A-M-E mandou 2 reais e 10 centavos de Picles. T-R-O-L-E-I-M-E ferrei. Você foi tentar mandar alguma coisa, hein, Marcelo? Aí, não deu? É esconder tudo. Eu já não estou escondendo nada. Olha aí. Não, minha nariz já é grande. Eu já... De hoje tem a descendente italiana. Tem uma cena nessa noite. Levanta, Ricardão. Lá vem uma cena que tá lindão. Às vezes ela te dá dicas legais, mas pediu pra mandarem pra ela. Acho que você tem alguma química legal aí por serem instrumentidas na live. Nossa, eu não entendi. Lembrei dos vídeos assim. Obrigada, Marcelo. O que aconteceu aí, Marcelo? Obrigada, Marcelo. Eu vim todo dia que cobrava, mas como assim? Então, dica de live. Ultimamente, acho que... Acho que... Quase ninguém tá conseguindo dar dica de live, porque tá tão complicado. Tá tão complicado, mas o que eu posso ajudar, eu com certeza... É só ela me falar. Eu também precisava ser mais desinibida pra fazer uns reels, né? Pra fazer uns reels igual a gatinha faz. Ricardo Santos mandou 10 estrelas. É o dono dela plata. Muitas graças. Eu não entendi. É, sim. Põe o italiano, francês, não entendi nada. Assinei um estreamar aí. Ah, você assinou estreamar? Ah, não aparece aqui, eu acho. Eu acho que não aparece o alerta, Marcelo. Assu, William. Mas não chegou ainda não, William? Assu, já era pra ter chego já. Você mora onde? Dependendo de onde você mora, é meio longe. Mas a maioria do pessoal já recebeu. A maioria já recebeu. Acho que ficou pouca gente que ainda não chegou, mas a maioria já recebeu já. Você tem que ver se tinha alguém em casa também, né? Tinha que ver se tem alguém em casa, porque, ó, o do Ronaldo mesmo voltou, né? E daí eu tô conversando com o Diogo pra ver se ele vai mandar de novo ou não, o que que vai acontecer, né? Enfim. Bora em São Paulo, já era pra ter chego. Presta atenção, porque eu vou ver se eu acho aqui o código de rastreio. Ah, dá eu com medo de fazer reels, eu com medo aí do Nubank dia 18, rapaz, não. Deixa eu ver, errei aqui. É, então, Jorge, eu sou um pouco... Eu tenho um pouco de vergonha de fazer reels, mas é... Porque eu não sei fazer direito, então acaba que eu fico assim, né? Antigamente, eu meio que fundei aquela outra rede assim, ó. Porque eu fazia umas dublagens legais lá, eu lembro que eu fazia uns negócios engraçados. Mas agora, conforme foi indo... Conforme... A evolução, né, desse tipo de vídeo curto, eu acabei não fazendo mais eu mesmo gravando. Eu preciso voltar a fazer, mas é... Sei lá, é meio complicado. Manda aqui pra mim que eu recebo, até descarrega o Cicabro. E vai mandar. Não, já era pro William ter recebido, porque já era pra ter chego aí, William. Eu vou olhar depois onde é que tá a sua encomenda. Cicabro. Voltei, voltei rapidinho. Vamos ver se o senhor outra vai abrir. O PC desligou. Tem alguém aí? Vou ter que abrir o chat aqui. Alô? Alô? Deu tela azul de novo. Meu PC tá como? Voltei! Não, nem foi. O PC deu tela azul. Voltei, voltei. Deu tempo. E o Eurotrack não fechou. Ah, acho que o Pudinho vai ter que levar o PC pra formatar. Voltei, voltei! Tico! É, vou ter que formatar o PC. Não vai ter jeito, não. Nação. É. Sei lá, velho, que tá acontecendo no PC. Cabrona, as mães ricas, como eu não vou gastar essa conta? Deu esqueci de pagar la internet. Deu esqueci de pagar la luz, la energia. Ela azul pode ser problema de memória. Mas eu comprei 4 pentes de memória, galera. Não tem como. É, pode ser também porque é nova, né? As memórias são novas. Será que tá dando esse... Será que aquela parada de formatar o PC, né? Então... Tudo bem, é isso. Só na tela azul não foi o Eurotrack, não. Não, dessa vez aí, pra alegria de vocês, não foi o Eurotrack. Não, o Eurotrack abriu. Ponte, será? Ai, cara. Ô, Marcelo, empresta um PC da Dona Rosa aí, mano. Na moral. E aí, Renan? Ah, Renan, por favor. Formata logo, rapaz. Mas, às vezes, nem é formatação, galera. Não é falta de memória. Tira, limpa e recoloca. Então, eu vou ver se o Pudim faz uma limpeza, gerar o Zona mesmo. Vou ver se ele faz uma limpeza. Na fonte, eu acho que não é também não, né, Peterson? Provavelmente memória, ou talvez o meu HD, meu SSD. Mas SSD, geralmente, não faz esse tipo de problema. Esse tipo de coisa, provavelmente, é realmente a memória mesmo. Se dar uma limpadinha, talvez resetar a BIOS, né? Perfeito. Todos os arquivos... Não, mas vai arrumar a coisa, meu PC aí. Deixa eu ver aqui. Vou tirar uma foto. Deixa eu pintar isso aí também. E aí, Zati? E aí, Renatão? Como é que você tá, seu cheiroso? Deu tempo de você voltar ainda? Ainda nós temos o quê? Dez minutinhos de live aí, provavelmente. Um pouquinho... um pouco mais. Só pra ele saber... É... Memória, pasta térmica aí, pode ter secado. SSD não dá esse tipo de problema. É, então... Ah, vocês são muito ricos! Eu já vou comprar um PC novo! Muito rico, meu patrão. Vou comprar um PC novo. E eu vou comprar dois. Olha essas estrelas. É, então é. O SSD provavelmente não é. Obrigada, Ricardo, pelas estrelinhas. Eu vim me comprar dois PCs. Eu vim me comprar um PC novo. Eu vim me comprar memórias novas. Não, a minha memória é nova, galera. Nossa, a memória é nova, sério. Não tem como, não pode. Não tem condição. Memória não é. Tô. É, eu espero que não seja. Porque também tá na garantia, né? Ah, Renata, ele tá fechando sozinho, cara. Ele tá dando tela azul. É uma obra de arte, velho. Tela azul é complicado. Porque, tipo, não dá pra saber o que é exatamente. Mas eu acho que é mais provável mesmo uma limpeza no PC, nas memórias e tal. Acho que vai resolver. Um a dois dias de folga. Provavelmente amanhã não tem live. Segunda-feira de manhã ele vai levar lá pro... Deve ser o driver. É, eu vou falar pra ele ver também a Bills. Talvez seja a Bills, né? Se ele dá uma resetada na Bills aí. Compra não, Boutro. Manda aquele milão logo. De hoje eu vou e comprar outro PC. De hoje eu não vou mandar. De hoje eu não vou e conseguir ter pagado esse mês. É... Sim, Jorge. O ideal é ter dois PC, né? Pra... Um pra fazer live e outro pra jogar. Pra quando dá a tela azul não cair a live, né? Apesar de que como eu uso uma chave de stream... Eu consigo ficar até cinco horas com essa mesma chave. Então eu consigo voltar, né? Vocês vêem que dá uma travadona assim e depois eu volto. Então pra mim é tranquilo, né? Eu só preciso realmente arrumar o meu PC. Até porque não dá pra montar um PC agora. É muito caro. Eu limpo o PC com muita frequência. Eu uso o Ccleaner. Tipo... Direto mesmo. A cada três dias eu uso o Ccleaner pra fazer limpeza, sabe? De memória. Só que ele tem dado alguns... Alguns erros... É... No navegador também. Ele... Ele tipo dá uma... Uma falha assim no navegador. E também tá dando essa tela azul. O Oro Truck fecha, mas o Oro Truck é normal. Porque é os mods. Então é conflito de mods. Então eu acho... Ou é a BIOS. Ou é a memória. Tela azul, problema de drive aí. Tá desatorizando a BIOS. É, eu também tô achando que é a BIOS. Só limpar aí, ó. Limpa o contato nos slots da memória. As memórias são novas. Não tem... Acho que não... Deve ser algum mau contato. Porque foi depois que colocou essas memórias novas. Que ele começou a dar a tela azul. Não tinha assim, não. Eu não tô afim de formatar, cara. Eu tenho muita coisa. Eu não tô mesmo afim de formatar. Mas... Eu tenho muito arquivo do Oro Truck pra fazer um backup. Fica muito difícil, entendeu? E aí, às vezes... Como eu tenho que fazer backup dos arquivos que eu já tenho, entendeu? Não tô afim de formatar. Mas se for necessário, né? Não sei. E aí, Fernanda? Como é que você tá, gata? Memória esquentando. Aí a BIOS não deve ser, não. Será que não é a BIOS? Vamos tentar primeiro dar memória. Limpar as memórias pra ver, né? Mas já não. É nova, nova mesmo. Acabei de tirar da caixa faz dia. Esse dia agora chegou da Kabum, viu? Quanto você tem de memória? Vixinha, deixa eu ver aqui porque eu sempre esqueço. Ver a poeira nos slots. É. Comprei o outro notch pra mim, não misturar muita. Aí deixei os meus trabalhos da faculdade no outro pra jogar e fazer as coisas. É, isso é o ideal, né? Pode estar jogando os arquivos importantes. É, foi o que o Ricardo falou pra mim também, Jorge. Usar o CCleaner. Porém, eu uso ele mais pra limpar o cache mesmo, sabe? Não pra limpar, fazer limpeza profunda, não. Eu uso ele só pra fazer limpeza de cache. Uma coisa mais superficial mesmo. Resetar a BIOS é só tirar a bateria e colocar de novo. É, limpar um pouco, limpar a bateria, né? Esmerika vai resolver com certeza, sim, de aí foi. Perúdio não vou ter pagado, dia 15. Dia 15 eu não vou ter pagado. Não, mas a questão da memória, eu acho que não é, não. Eu acho que é a questão de limpeza mesmo do PC, alguma coisa assim. Meu PC é bom, galera. Não, não posso comprar outro agora, não. E esse negócio de fechar e abrir dá certo. Ah, sai daí, Tiago. Ô, Cícero, boa noite, meu querido. Nossa, última entrega aqui, 45 quilômetros. Segunda-feira o Pudim leva lá no serviço dele e ele faz isso. Milão, tá dia 15? Ô, Renato, Milão, tá dia 15? Ricardo não quer... Jornal vai pagá-lo. Jornal vai pagar... Jornal vai pagar com o serviço, Ricardo. Eu já estou te avisando. A BIOS é muito difícil de ser. O drive do SSD não são compatíveis aí com Windows 10. Só entrar lá e atualizar. Meu Deus, isso também. É, eu vou dar uma olhada nos drives e na memória. Vou ver com ele se dá, talvez, a BIOS. Mas acho que é... Primeiro eu vou tentar as primeiras memórias, né? Limpar, fazer a limpeza e recolocar elas pra ver se continua. Depois a atualização do drive, que daí dá pra fazer também. E por último, a BIOS. Aí, tipo, se nenhuma dessas coisas resolver, vou verificar a fonte. Se mesmo assim não resolver, aí eu formato. Porque eu não tô nem um pouco afim de formatar. Vocês não têm noção de quanto mod que eu tenho aqui, galera. Pra fazer um backup é um... Não é drive? O Peterson falou que não é drive, não. Também tá, eu não sei. Eu tô achando que tá mais pra ser memória suja... É, do que isso. Pode... É, eu também acho, Regi. Eu também tô achando mais que é memória do que... Cabrón, manda me dia 15. 4 e 20 da manhã. De 8 anos, tenho que mandar o dinheiro do Ricardo. De até 4 e 20. Limpar os slots aí, se tiver uma borracha. É, eu vou fazer isso. Sim, provavelmente é conflito. Começou depois das memórias mesmo. Depois que colocou as memórias. Tentar recuperar os sistemas aí. Hardware, software. Isso acontece quando programa aí algum erro que não pode se recuperar. Sim, sim. Não, tela azul a gente já sabe mais ou menos o que é, né? A gente... Pelo menos... Pelo menos a gente que... Que já mexe com o PC, tipo, há uns 30 anos. A gente sempre passou... Alguma vez passou por tela azul. E principalmente quando era aqueles PCzão branco, sabe? Aqueles PCzão branco. Nossa, vai cuspir. Aqui eles davam uma tela azul danada, rapaz. Você ligava aí, ele já dava tela azul. Era a tela do PC. O wallpaper do... Do aqueles lá era a tela azul. Fiz, Renato, uma live mais cedo, meu querido. Mas aí acho que quase ninguém foi mesmo. E aí, Luciana, fazer um backup demora. Mas se for o caso, vou ter que fazer, né? O problema é colocar todas as coisas de novo. Ah, não. Não quero nem inventar. Eu é de vidro. Depois de tanta dica, se não arrumar, cabrô... Não tenho que arrumar. Não tenho... Não tenho jeito. Eu vou arrumar. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Ah, acho que esse negócio baixo aqui não pedi, foi não? O ideal é saber se essa tela azul só acontece quando você está no Euro Truck ou em outros programas também. Bom, quando eu estou no Euro Truck... E dá, porque geralmente quando eu estou aqui no... Não, é verdade, realmente. Só acontece quando eu estou no Euro Truck, a tela azul. Fazendo live, no caso, né? Esse era o cara do conflito. Meu PC aí. Vou dar uma olhada. Na verdade, para ser sincera, eu tinha que separar os mods que é o que é mais importante para mim, né? Os que são mais importantes. Colocar numa pasta. E o restante eu vou baixando de novo. Conforme as atualizações. Eu acho que já está na hora de eu fazer isso mesmo. Até a cortina, cabrô! De querer tampar minha cara aqui. O relógio está como, Fih? Aí, Rê. Ó, Rê, olha quantos passos eu já dei hoje. 3.008 passos. Ei, peraí. Estava com 2.000 e... Estava com 2.900 e pouco, não mandei... Ah, será que ele conta eu andando aqui? Será? As memórias aí que dá conflito uma com a outra. Da Kingston, melhorou. Duas marcas diferentes ainda dá conflito. Não, a minha é tudo da mesma marca. O do Kingston também. Ah, que bonitinha, Tia Lua! Ah, dá bem! Chaveiren. Obrigado. Ihu! Ah, Tia Lua aí fazendeira. Me dê, mamãe. Esse é azul do céu, azul do mar. Como azul do céu. Você está se movimentando? É, eu estou movimentando os pés. Que legal! Aí, conta! Conta mesmo, porque estava 3.000... Agora eu estou 3.021. Ah, que legal! Andei bastante hora! Eu andei bastante! Eu não sabia! Então isso também é um exercício? Nossa, fazer live é um exercício, cara. Que legal! Meus batimentos estão em 85. Ou seja, eu estou apaixonada por vocês. Agora são... Saturday! 8 e... 12 selfs... Self-service. Andou bastante! Foi 3 live! 3 horas de live, filho! Então como? É que hoje eu fui no mercado também, né? Aí, tipo, quando eu cheguei aqui para fazer live, estava em 2.000 passos. Nossa! Vem que eu te levo com o céu. Depois eu mando foto dele no grupo. Tá bom, Luan. Parabéns, viu? Mais uma vez, minha querida. E a Lua? Chegamos, Luciano! Chegamos, galera. É isso, então. Santada aí para vocês. Prepara para o próximo presente. Mas já! Presente de Natal ou de Dia das Crianças? Ai, esse é tão bonzinho. Não tem problema. Eu tenho que tirar o diploma ainda. Ah, é verdade. Você não descobriu o problema. Eu tenho que tirar o diploma de TI, mano. Sério. Vou sair aqui até outra hora. Marcela, muito obrigada, meu querido. Eu vou ver aqui depois esse negócio aqui que você me mandou ali. É tipo um exercício gastando energia. Realmente, eu sinto que, tipo... Mexendo ali os cambitinhos e tal, né? Aí eu sinto que... Que eu estou fazendo um exercíciozinho, né? Enfim. Eu curti bastante relógio. Sério. Aí eu fui no mercado com ele e eu coloquei lá. Olha lá, ó. Eu estou andando demais, galera. Que massa. Que legal. Gostei. O meu está marcando 242. Não porque não andei. Mas porque estava carregando. Ah! Quanto tempo será que é para carregar ele? Onde que eu vejo a bateria, será? Ele vai descarregar? Ele vai me avisar? Ah, eu vejo a bateria pelo celular, né? Pedir algo para comer aí, já que ninguém se prontificou. Pois é, Jorge. Ninguém mandou um lanche para o Jorge. Daqui 10 dias eu estou de aniversário. Se prepara! É, rapaz. O Renato está fazendo a boa, hein? O Lucas vai! Mas ele leva a coroa! Levanta, cabrão! Lucas quer ser o rei da costelação. Recomendado no máximo duas horas. Espera aí. Como assim? Duas horas de uso? E carregar? Não, porque eu acho que dura uma semana o carregamento. E depois para carregar ele, duas horas, né? Acho que eu entendi. Obrigada, Luquinhos. Fazendeiro, ele. Quem disse, cabrão? Juro sei? Juro sei? Acho que era isso. Eu não comprei. Ah, duas horas de carga. Entendi. O Renato daqui a pouco está fazendo aniversário. Logo é o maninho. É, gente. Mês que vem tem bastante aniversário, né? Minha irmã também. Cabrão! Você voltou? Você voltou? Vem com o rei da costelação. Muito rico, meu cabrão. Dois estrelas. E aí, como é que você está? Descansou bem hoje, Renato? Aproveitou o seu dia? Que relógio é esse? Eu ganhei de presente do Renato de aniversário. Quando descarregar, você coloca para carregar. É recomendado no máximo duas horas. Ah, tá. Entendi. Só segunda-feira agora, gente. E aí, segunda-feira, vou ver se o pudim conseguir arrumar aqui amanhã. Se não, segunda-feira, ele leva no serviço dele. Provavelmente, na parte da manhã, eu não vou estar aí. E daí, ele chega do serviço uma hora. Então, ele traz meu PC uma hora. Aí, eu vou ver se eu consigo arrumar live para poder fazer live até... Às cinco. Cinco, seis. No dia 15, meu aniversário, cabrono. Que ele me ilôe do presente. Joyce, eu estou esperando. Aproveitei, fui na minha mãe. Ai, que gostoso. Nível do maninho também. Não apareceu o devizinho. Ficou esperando. Eu voltei. Me manda a marca para mim no privado, para ver se eu consigo um. Ah, vou mandar. O Renato mandou para mim. Vou mandar para você também. É muito bom ele. Impressionar boneca de porcelana. Oi, Miguel. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, Vanildo. Obrigado, moderador, pela moderação. Milão, tem dia 7. Dia 7 está muito em cima. 10 dias apenas. De eu consigo a decisão. 10 reais, de eu consigo. Milão, não é muito. Beijo, Lua. Ela vai. Mas é a rainha do Piclizão. Obrigada, e Chavelin. Obrigada, Orlando. Boa noite, Jonathan. Bonequinha de porcelana. Beijo, gente. Agora. A gente só se vê aqui segunda-feira de novo. Então, espero muito que vocês sintam minha falta, sintam saudade de mim, tá bom? E se der tudo certo, se o meu PC não parar de dar tela azul aí. Se ele parar de dar tela azul. Provavelmente eu vou fazer lá na roxinha também, alguma manhã ou hoje ainda, dependendo. E então, até dia 30 do mês que vem. O dia 30 está muito em cima, né? Começou? Já estou indo embora, Peter. Ah, não. Não foi isso que eu pedi. Boa noite, John. Amanhã é fogo dos Moderna, galera. Espero muito que vocês sintam minha falta, hein? Vai sentir falta, Juchu. Bom descanso, Flávia. Essa semana foi magnífica. Aproveita pra comer aí. Ah, não. Não, não vou comer pudim, não. Beijo, Jói. Ah, você também, meu querido. Vou ir lá agora que eu vou lavar o banheiro e tomar um banho. E é isso. Hoje vocês estavam tudo no ponto, hein? Parabéns. Muito obrigada pela ajuda. Obrigada pelas estrelas. Ah, espero que vocês sintam minha falta. Obrigada pelos piclesão também. Muito obrigada, Marcelão, por renovar o apoiador. Logo hoje que eu dou umas stars. Oh, meu querido. Oh, Peter. Eu agradeço de coração. Mas eu já estou indo. Mas você pode me mandar as estrelas segunda-feira. Se quiser. Se quiser mandar agora também. 30 segundos. Vou sentir falta. Ponte, confia. Olha só, eu vacilo. Desculpe algo. Desculpe, Jô, que eu não vou poder te pagar. Me pensei estar dando tela azul. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. GG. Renatão. No Ricardo vai. Pero. Leva na coroa. Leva eu. Obrigada, Ricardo. Você merece. Ela merece. Igual o Pantero fala. Ricardo Santos enviou 30 estrelas. Fechou. Beijo, gente. Amo vocês, hein. Qualquer coisa é só vocês me chamarem, tá bom? Eu vou sentir falta de vocês. Muita mesmo. Mas eu vou arrumar. Eu tenho que arrumar esse PC aqui. Senão eu faria live amanhã. Ele mandou mesmo. Esse tá muito rico, Peter. Levanta, Ricardão. Lá vem o Peter boladão. Vem cá. O que é isso, gente? Vocês estão mandando as de amanhã já? As de amanhã. Obrigada, Peter. Boa noite, Matheus. A TV chega trava com a beleza. Na verdade, acho que é a internet. Nossa, tem que lamar meu cabelo. Obrigada, Ricardo. Eu quero manter a coroa. Obrigado, Peter. Obrigado, Ricardo. Gente, muito obrigada pelas estrelas. Vocês são um bom fazendeiro, hein, meu? Tô gostando, hein? Saúde. Um brinde aos reis da constelação. Vem, Peter. Vem, Ricardão. O parque enviou 50 estrelas. Gatona cheirosa maravilhosa. Ricardo Santos ativou a festa com 100 estrelas. Ué, que é isso aí? Olha que eu fico até meia-noite aqui, hein? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Peter. Gente, muito obrigada pelas estrelas. O parque enviou 24 estrelas. 24. Café hoje não tem, Jackson. Já tomei o café. Se eu não, eu fico ligada no 220. Vem, cabrão. Demorou, rapaz. É nóis. Ativou a festa com 100 estrelas. Muito obrigada, Peter. Obrigada, Ricardo. Eu me vou. Mas muito obrigada pelas estrelas, galera. Vocês já mandaram as estrelas de amanhã, hein? Pode demais. Tentam-se beijados e abraçados no coração de vocês. Vamos tirar esse aqui que ficou até o final? Bora chegar no 130, viu? 130, até dia 15. Graças. Bora chegar. Bora. Me gusta. Foto. Trava na pausa. Chama no Zoom, faz o close. Obrigada, Peter. Tivemos 699 reações, 355 compartilhamentos. 1,60 de anúncio. Muito obrigada. Pessoas que assistem anúncio também, vocês... Vocês são anjos. Muito obrigada. Até segunda, gente. Obrigada, meu de coração. Agora eu vou. Mas antes... Vem, Renatão. Renatão. Vem, Renatão. Olá, Plata. Até dia 15. Tive Milão, dia 15, pai. Até dia 7. Dia 7. Ai, Eliette. Quem é isso, mulher? Lindinha. Oxe, tu fala assim que eu fico apaixonada. Ai, eu já tô bagaceira. Eliette, do céu, é isso? Olha isso, mulher. Como é que eu tô? Bomita. A gente vai. Mas a Eliette leva a coroa. Vambora, Eliette. Dá a mão, mulher. Vambora. Até segunda, Tia Tioquinha. Fazendeiro. Obrigada, Eliette. Obrigada, Renatão. Obrigada, Ricardão. Obrigada. Me gostou, Tio. Levanta, Eliette. O Ricardo quer sentar. Meu Deus. Muito obrigada. Depois eu faço isso a noite inteira. Obrigada, Ricardo. Gente, agora eu vou mesmo. O Ricardo vai levar a coroa. Vamos, Ricardo. Milão, até dia 7. Não, dia 7 eu acerto com você. Eu vou pedir Milão, dia 7, pro Ricardo. E aí, até dia 7. E aí, depois eu peço Milão pro Renato. Ah, eu também. Tchau. Beijos. Se cuidem e aproveitem o fim de semana de vocês, tá? Eu amo muito vocês. Amanhã nós estamos aí de volta. Oh, amanhã não estamos não. Mentira. Tá mentira. Buenas, Peter. Bye, bye. Até segunda. Beijos. I love yous. Bye, bye.